Romeu e Julieta, de William Shakespeare, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução Prova confiável de uma peça elizabetana na rede sua primeira montagem é a publicação de uma edição pirateada, sem autorização dos donos do texto. O conceito de copyright tal como o conhecemos não existia e, ainda hoje, discute-se se os direitos de publicação ficavam com quem registrava seu pedido nos tationeus register, ou com quem imprimia primeiro. Como tampouco eram definidos os direitos de montagem, as companhias, que compravam o texto do autor, via de regra, não os queriam ver em preços, para que outras, menores, se apropriassem deles para excursionar pelo interior. Romeu e Julieta teve uma primeira edição péssima, um dos notórios bad quartos, em 1597, com texto reconstituído de memória a um ou dois atores que haviam trabalhado, ao que parece, em uma montagem bastante cortada. Como freia quentemente acontecia em tais casos, uma segunda edição, autorizada, aparece para provar que o que a companhia montava não era aquele monstrengo antes dado a público. Em 1599, portanto, aparece o Q2, uma que além de correto contém mais 700 versos do que o Q1, baseado provavelmente no manuscrito de Shakespeare. Os especialistas identificam a probabilidade da origem hábitos do poeta, como o de escrever, na rubrica, entra Will Kemp, o ator que faria o papel, em lugar de escrever entra Pedro, que é o criado da ama. Apesar de pirateado e apesar dos erros, o Q1 tem grande importância é trazer considerável contribuição à questão da data da peça. Diz a página de rosto, a tragédia de excelentes conceitos Romeu e Julieta, como tem sido muitas vezes, e com grande aplauso, montada publicamente pelos criados do muito honorável Lorde Unsdon. Acontece que os dois Lordes Unsdon, pai e filho, primos da rainha, ocuparam o cargo de Lorde Chamberlain, nome pelo qual é geralmente conhecida a Companhia de Shakespeare, e que foi só entre julho de 1596 e março de 1597, ou seja, entre a morte do primeiro e a nomeação do segundo, que o grupo foi conhecido apenas como os homens do Lorde Unsdon. Há uma forte corrente, no entanto, que acredita que Romeu e Julieta seja de 1595, data do início de seu período lírico, sendo as duas possibilidades bem próximas. O gênio de Shakespeare se revela de modo particularmente claro no uso que ele faz de sua fonte virtualmente única, o poema que o medíocre poeta Arthur Broock afirma ter sido primeiramente escrito em italiano bandelo, titragique historiouf Romeu and Julieta. As sementes da trama de Romeu e Julieta são remotas, no século III, em uma historieta grega, pela primeira vez uma mulher recorre à pulsão que simula a morte para escapar a um segundo casamento com o marido vivo, mas o tema se torna realmente popular na Renascença, em 1476. Em um novelino, de Masuxio, o veneno já é ministrado um freade, mas é nestoria novelamente retrovata de Duinobel e Amanti, de Luigi da Porto, publicada em 1530, que a história se apresenta com considerável semelhança de Shakespeare. Os amantes são nobres, a cena é em Verona, as famílias são Montecchi e Capuleti. A diferença é que Julieta se apaixona primeiro e é bastante oferecida, mas o desenvolvimento é semelhante. Adrien Sevin faz uma adaptação friancês em 1542, Luigi Grotto publica uma peça em 1578. Mas a linha que resulta em Broke e Shakespeare é a da história de Romeu e Julieta em Linovel e Delbandelo, 1554, cuja intenção era de advertir os jovens que eles devem governar seus desejos e não caírem em paixões furiosas. Traduzida para o friancês boestual, a história vai adquirindo riqueza cada vez maior de detalhes, mas a versão que nos interessa é a de Broke. O longo poema inglês, 3020 versos, publicado em 1562, alcançou enorme popularidade, como prova ter tido em pouco tempo mais duas edições, em 1582 e 1587, e ofereceu a Shakespeare não só toda a trama de sua tragédia, como fartíssimas informações sobre a Itália, Verona, hábitos sociais e mil outros detalhes úteis para a criação da peça. As diferenças são de visão autoral e de objetivos. O texto de Broke é precedido, em sua primeira edição, um adreço de Ríder que expressa os sentimentos e as intenções do poeta ao elaborar o seu Romeu e o Andy Juliet. Depois de um complexo início onde discorre sobre a obrigação que tem o homem de louvar a Deus tudo o que criou, ele fala mais especificamente de sua história e diz, O glorioso triunfo do homem que se contém quanto aos prazeres da luxúria da carne encoraja os homens a evitar as afeições loucas, os finais vergonhosos e desgraçados daqueles que escravizaram sua liberdade aos desejos sórdidos, e ensina o homem a abster-se de cair de cabeça na perdição da desonestidade. Com o mesmo efeito, vias diversas, o exemplo do homem bom chama os homens a serem bons, e a maldade do homem mau adverte os homens a não serem maus. Para tal bom fim servem todos os maus começos. E para tal fim, bom leitor, é escrita esta matéria trágica, para descrever para ti um casal de amantes infelizes, que foi escravizado pelo desejo desonesto, desrespeitando a autoridade e o conselho de pais e amigos, constituindo seus principais conselheiros alcoviteiras bêbadas e freades supersticiosos, os instrumentos próprios da falta de castidade, que experimentam todas as aventuras do perigo para atingir sua desejada luxúria, usando a confissão auricular, chave para toda prostituição e traição, para propiciar seus objetivos, e desrespeitando o honrado nome do casamento legal para acobertar a vergonha dos encontros roubados, finalmente, todos os meios da vida desonesta, apressando ao mais infeliz das mortes. Como Shakespeare, antes do início da Sambrook inclui um soneto de apresentação, petrachiano de forma, não um katorzain como o de Shakespeare, que apenas descreve a ação em detalhe. Afirmando, inclusive, que o jovem casal ficou casado e se encontrando escondido nada menos que três meses antes do episódio da morte de Teobaldo e do exílio de Romeu. A transformação que Shakespeare opera ao compor sua tragédia é tão mais notável não implicar qualquer maior alteração para a trama. A ama fica mais cômica, o personagem de Mercur se a criação sua, mas a história é rigorosamente a mesma. A diferença está no ponto de vista autoral, na postura de Shakespeare em relação aos seus protagonistas. Em lugar da moralizante condenação da juventude não obedecer a seus pais e ouvir alcoviteiras e freiades, a ênfase da tragédia acha que Shakespeare e Ana vai para o conflito entre as duas famílias, que perturba a ordem da comunidade. Como fica bem claro desde o soneto introdutório, as duas casas põem guerra civil em mão sangrenta e o par de amantes com sua morte enterra a luta de antes. Os amantes nascem como má estrela. Em ação mostra muito claramente que essa má estrela é o ódio entre capuletos e montéquios. E a triste história desse amor marcado e de seus pais o ódio permanente, só com a morte dos filhos terminado fala bem alto a poeta que, ao longo de toda a sua carreira, dedicou sua mais profunda preocupação ao bem-estar da comunidade, produto da paz e do bom governo. Romeu e Julieta, a par de contar uma história de amor, é transformada também em magistral sermão contra os males da guerra civil. O contraste entre a mediocridade de Brooke e a genialidade de Shakespeare fica evidente no uso que cada um dos dois faz exatamente da mesma trama. Em lugar do míope e moralismo do primeiro, o Romeu e Julieta do segundo transforma tudo em doloroso conflito entre o ódio e o amor. E os dois jovens amantes morrem não desobedecerem aos seus pais, mas serem vítimas da sangrenta luta entre suas duas famílias, de um ódio cuja origem jamais é identificada. Nada tão magistral quanto a redução do tempo da ação a quatro dias, durante os quais a intensidade de emoção e a brevidade do tempo impedem que haja algum esclarecimento salvador. De certo modo, o amor é tão injustificado quanto o ódio, isto é, ele acontece em um instante, sem que nem Julieta nem Romeu planejassem ou sequer esperassem. Romeu só vai à festa dos capuletos na esperança de ver Rosalina, enquanto Julieta, quando a mãe lhe pergunta o que acha da possibilidade de um casamento, responde tranquilamente. É honra com que nunca ousei pensar, e sua ingenuidade a respeito do amor é tão grande que, insistindo a senhora capuleto sobre o assunto, diz sobre a possibilidade de amar pares. Em mais longe eu nunca hei de ir, que o vou que a senhora consentir. O amor, como sempre em Shakespeare, entra pelos olhos, e é claro que uma vez apaixonada não ocorre mais a Julieta indagar até que ponto deverá ir esse amor, ou se sua mãe dará permissão para ele. O amor amadurece em um instante a menina Julieta e, desde o primeiro momento, nem ela nem Romeu tem qualquer dúvida a respeito do seu amor. Muito embora ambos tenham consciência do perigo que representa para eles o ódio familiar, consciência esta que sem dúvida serve para torná-los ainda mais precipitados em sua emoção. Romeu e Julieta é a única tragédia lírica de Shakespeare, mas não podemos deixar de notar, isso, a presença de vários elementos reveladores da influência de Sêneca como o pressentimento de Romeu antes de entrar na festa. A minha mente teme algo que, ainda preso nas estrelas, vai começar um dia mal fadado, com a festa dessa noite, e ver vencido o termo desta vida miserável. Com a vil da morte inesperada, ou como as mortes violentas de Mercúcio e Teobaldo, o clima assustador do Monumento dos Capuletos, ou o peso do acaso e da fatalidade. Quanto ao acaso, no entanto, é preciso lembrar como o atraso do Freyade com a carta, causa da peste, seria plausível para a plateia elisabetana, já que a peste continuava endêmica e fazia ainda pouco. Entre 1592 e 1594, mantiveram os teatros de Londres fechados quase dois anos. Essa violência, no entanto, é banhada no lirismo do diálogo, e o clima especial da obra, do fulgurante amor entre os dois jovens, transparece na imensa quantidade de imagens de luz, luz contrastada com o escuro que não é amor. O rosto de Julieta vai ensinar as tochas a brilhar, se seus olhos brilhassem no lugar de estrelas, os pássaros cantariam como ao dia. Romeu é a luz para ela, e quando morrer ele deve ser retalhado em estrelas. O amor e a juventude são luz, a tristeza e a dor são sombrias, são o sol que se põe ou que não quer nascer. Há a imagem do brilho do sol, das estrelas, de luar, velas, tochas, da rapidez da luz do raio. Há a imagem da escuridão que chega, de nuvens, sombra, noite. Mas é tudo muito complexo, porque os grandes momentos de felicidade, o encontro, a cena do balcão, a despedida, vêm na noite, e, naturalmente, a iluminam, enquanto os conflitos, mortes e o banimento dão-se de dia. O sol claro parece ser a luz do ódio, não do amor. Já disse um crítico que Romeu e Julieta pertencem a um período no qual Shakespeare ainda não deixava nada sem ser dito e, realmente, as tragédias da maturidade são mais elípticas em sua linguagem. Shakespeare aqui ainda usa muita rima, o que o leva a elaborar um soneto para marcar o primeiro diálogo dos jovens. E é memorável o que o poeta faz para mostrar o quanto Romeu muda ao conhecer Julieta. Há todo um exagero de ornato em suas falas quando ele se tem como apaixonado Rosalina e, na verdade, ele quase que só fala de si mesmo. Mas a partir do baile seu discurso se altera. Romeu se concentra em Julieta e fica bem mais objetivo. Compreensivelmente, na cena do banimento ele tem uma recaída de descontrole verbal. Mas no final, novamente é dela que ele fala. Afora os dois protagonistas, muito bem desenhados. Romeu e Julieta têm ainda outras figuras marcantes, como irretocável preparação para a poção cataléptica que Julieta irá tomar. Freire e Lourenço é apresentado como competente herbalista, profundo conhecedor dos segredos da natureza, bem como perspicaz e compreensivo observador de comportamentos humanos. A ama é não só a criada antiga na casa que já abusa de sua intimidade, mas também exibe, desde o início, um despudor, uma tendência para o grosseiro, que explicam sua insensibilidade moral em relação ao proposto segundo o casamento de Julieta. Menos detalhado, mas significativo, é Teobaldo, que deixa bem claro o fato de em cada geração aparecer ao menos um indivíduo cujo temperamento conduz à preservação do ódio entre as casas. E, naturalmente, Mercúcio, como Romeu e Julieta, ele representa alegria, juventude, amor e vida. E como os dois amantes, é sacrificado pelo ódio que maltrata a cidade. Ele é brincalhão, agiu de corpo e pensamento. Mostra-nos a alegre vida que Verona poderia ter sem a luta sangrenta e gratuita entre Montéquios e Capuletos. Pares, que não pertencem a nenhum dos dois partidos, é discreto, mas os velhos chefes das duas famílias e suas mulheres, mesmo cansados da luta, acabavam envolvidos ela. A contínua preocupação de Shakespeare com o bom governo faz com que a íntegra figura de Escalos, o príncipe, seja desde o início radicalmente contra o conflito, e ainda se lamente, no final, não ter sido ainda mais enérgico. Romeu e Julieta não é nem a melhor nem a mais consagrada das obras de Shakespeare. Em poucos contestarão que seja, imerecidamente, a mais amada. Bárbara e Leodora anotam 2ª edição em 4º, que é 1ª edição.Dramatis Personae Escalos, Príncipe de Verona. Mercúcio, jovem Fidalgo, parente do Príncipe e amigo de Romeu. Pares, jovem Fidalgo parente do Príncipe. Pagem de Pares Montéquio, chefe de família veronesa em luta contra os Capuletos. Sra. Montéquio Romeu, filho de Montéquio. Benvolho, sobrinho de Montéquio e amigo de Romeu e Mercúcio. Abraão, criado de Montéquio. Baltazar, criado de Romeu. Capuleto, chefe de família veronesa em luta com os Montéquios. Sra. Capuleto Julieta, filho de Capuleto. Teobaldo, sobrinho da Sra. Capuleto. Primo de Capuleto, um senhor idoso. Ama, criada dos Capuletos. Ama de Leite de Julieta. Pedro, criado dos Capuletos a serviço da ama. Sansão Gregório Antônio, da Casa dos Capuletos. Luca, criados Frei e Lourenço. Frei e João da Ordem dos Franciscanos. Um boticário, de Mântua. Três músicos Simão Viola, Hugo Rabeca, João do Grito. Integrantes da Guarda, cidadãos de Verona, mascarados. Pagens, portadores de tochas, criadagem. Coro. A cena. A ação se passa em Verona e Mântua. A ponto prólogo. Entre o coro, coro duas casas, iguais em seu valor. Em Verona, que a nossa cena ostenta, brigam de novo. Com velho rancor, pondo guerra civil em mão sangrenta. Dos fatais ventres desses dois inimigos nasce, com uma estrela. Um par de amantes, cuja derrota em trágicos perigos com sua morte enterra a luta de antes. A triste história desse amor marcado e de seus pais o ódio permanente. Só com a morte dos filhos terminado, duas horas em cena está presente. Se tiverem paciência para ouvir-nos, havemos de lutar para corrigir-nos. Sai, atum-se na um. Entram Sansão e Gregório, com espadas e escudos. Da casa dos capuletos. Sansão Gregório. Desaforo não se engolhe ponto Gregório se não teremos fama de gulosos. Sansão mas saiba que, com raiva, eu puxo a espada. Gregório depois acorda e puxa o seu pescoço. Sansão bato na hora, sendo provocado. Gregório mas pra ser provocado leva horas. Sansão qualquer cão montéquio eu salto logo. Gregório saltar é desviar. O valente é firme e portanto, se você desviar, está fugindo. Sansão meu salto, para um cão desses, é pra afirmar. Fico com as costas protegidas em frente a qualquer moça ou moça dos montéquios. Gregório que mostra que é safado e freaco, pois é o mais freaco que fica de costas para as suas moças para a parede. Sansão isso é verdade. E é isso que as mulheres, a parte freaca, acabam empurradas para a parede. Então eu tiro a parede dos montéquios, mas empurro suas moças para a parede. Gregório abriga entre os nossos amos, e nós, que somos seus homens. Sansão tanto faz. Vou bancar o tirano, depois de brigar com os homens. Vou ser civil com as donzelas, cortando as suas cabeças. Gregório as cabeças das donzelas. Sansão cabeças ou cabaços, dê o sentido que quiser. Gregório elas terão de dar o sentido que sentirem. Sansão a mim elas vão sentir enquanto eu me aguentar ereto. E todos me conhecem como um bom pedaço de carne. Gregório que não é peixe, todos sabem. Se fosse, era comida de abstinência. Mas pode puxar a sua arma. Lá vem o pessoal dos montéquios. Entram dois criados, Abrão e Baltazar. Sansão minha arma já está de fora. Brigue que eu lhe cubro as costas. Gregório como? Dá as costas e foge. Sansão ora, não tenha medo. Gregório nossa. Eu, com medo de você? Sansão, vamos ficar com a lei. Eles que comecem. Gregório vou amarrar a quando passarem. E eles que entendam como quiserem. Sansão ou como usarem. Eu vou morder o dedão para eles. E será maior vergonha se eles aturarem. Abrão senhor, está mordendo o polegar para nós? Sansão estou mordendo o meu polegar? Sim, senhor. Abrão mas está mordendo para nós? Sansão a lei fica do nosso lado se eu disser que sim. Gregório não. Sansão não. Senhor, não mordo o meu polegar para o senhor. Mas mordo o meu polegar. Gregório está procurando briga. Senhor, Abrão briga. Senhor, não, senhor. Sansão quando este ver, estou à sua disposição. Sirva o homem tão bom quanto o que serve. Abrão mas não melhor. Sansão bem, senhor. Entra bem vólio. Gregório diga melhor. Aí vem um parente do meu amo. Sansão sim, senhor. Melhor. Abrão mentiroso. Sansão saquem. Se são homens. Gregório, lembre-se daquele golpe atravessado. Lutam. Bem vólio ou parem. Tolos. E guardem as espadas. Pois nem sabem o que fazem. Entra Teobaldo. Teobaldo de espada impunho para essas coelhinhas. Aqui. Bem vólio. E encara a sua morte. Bem vólio. Eu só busco a paz. Guarde essa espada. Ou use-a para apartar esses rapazes. Teobaldo. Falas de paz. Armado. Odeio o termo. Como a ti. Ao inferno e aos montéquios. Tome. Covarde. Eles lutam. Entram três ou quatro cidadãos. Com porretes ou alabardas. Cidadãos com porretes e alabardas. Ataquem. Abaixo capuletos e montéquios. Entram o velho capuleto. Com manto longo. E a senhora capuleto. Capuleto o que foi? Deu-me aqui a minha espada. Senhora. Capítulo. Uma muleta. Mas pra que espada? Entram o velho montéquio e a senhora montéquio. Capuleto a minha espada. Que lavem montéquio brandindo a lâmina pra me insultar. Montéquio capuleto o vilão. Deixem-me ir. Senhora. Mon. Mais nenhum passo em busca de inimigos. Entra o príncipe Escalos com o seu secto. Príncipe maus cidadãos. Inimigos da paz. Que profanais com aço sangue irmão. Não me ouvireis. Sois homens ou sois feiras. Já que apagais o fogo deste ódio com o jato que vai rubro de vós mesmos. Sob de tortura ora arrancai das mãos sangrentas vossas armas vis. E ouvi o vosso príncipe indignado. Três lutas freatricidas. Palavras ditas vós. Montéquio e Capuleto. Três vezes perturbaram nossas ruas. Fazendo os anciãos desta verona pegar nas velhas mãos podres de paz as velhas armas contra esse ódio podre. Se uma vez mais as ruas agitardes. As vossas vidas pagarão a paz. Hoje. Que se afastem daqui todos. Vós. Capuleto. Podeis vir comigo. E vós, Montéquio, vireis hoje à tarde até o tribunal de julgamento para receber a solução do caso. Que partam todos. Pois é morte. Saem todos menos Montéquio. A senhora Montéquio e Benvolio. Montéquio quem reabriu a nossa luta antiga. Fale. Sobrinho. Viu desde o começo. Benvolio. Vários criados de seus inimigos e dos seus já brigavam quando entrei. Eu tentava apartá-los quando, então, o fogoso Teobaldo, já armado, sacudiu a espada e me insultou, cortando o ar acima da cabeça. Que, ileso, contentou o sensibilar. Em meio a nossos golpes e paradas foi chegando mais gente assim. Mais briga. Até que o príncipe veio apartar. Senhora. Mont. Onde está Romeu? Já o vi hoje. Estou contente. Ele não estava na briga. Benvolio já bem antes que o sol, minha senhora. Olhassem na janela do oriente. Estando inquieto. Eu saí para andar. E ali no bosque. Sob os sicomoros que crescem à direita da cidade. Assim tão cedo eu encontrei seu filho. Quis chegar-me. Em ele fugiu. Indo esconder-se bem em meio às árvores. Jogando pelos meus os seus afetos. Sempre buscados onde não se encontram. Sentindo-me demais até sozinho. Busquei meus sentimentos. Não os dele. E evitei. Com alegria. Quem fugia. Montéquio tem sido visto ali muitas manhãs. Acrescendo ao orvalho suas lágrimas. Nublando as nuvens com suspiros fundos. Então logo o sol. Com alegria. Afasta do oriente mais distante o reposteiro do leito de aurora. Meu triste filho. Esconde-se da luz. E bem sozinho. Tranca-se em seu quarto. Fecha as janelas. Afastando o dia. Criando noite falsa para si. O seu humor só pode piorar. Se um bom conselho não o faz mudar. Bem-vólio meu nobre tio. Montéquio não conhece a causa. Montéquio não a conheço. E ele não diz nada. Bem-vólio o senhor já tentou todos os meios. Montéquio não só eu como inúmeros amigos. Mas ele. Conselheiro do que sente. Fica só. E eu não sei se pra seu bem. Tão secreto em si mesmo. Tão fechado. Tão fugido e infem sua descoberta. Contra o botão mordido pelo verme. Antes que possa abrir-se para o ar. Ou dedicar ao sol sua beleza. Sabendo a causa desse seu penar. Poderia saber como curar. Entra Romeu. Bem-vólio aí vem ele. Cheguem para lá. Não admito não saber o que aponto Montéquio. Espero que sejas bem sucedido. Andemos. Minha senhora. Partamos. Sai Montéquio e a senhora Montéquio. Bem-vólio bom dia. Primo. Romeu ainda tão cedo. Bem-vólio são nove horas. Romeu longa são as tristes horas. Foi meu pai quem saiu. Assim. Depressa. Bem-vólio foi. E o que alonga as horas de Romeu. Romeu a falta do que possa torná-las curtas. Bem-vólio amor. Romeu sua falta. Bem-vólio do amor. Romeu das graças da que tem o meu amor. Bem-vólio que amor. Tão lindo na aparência. Seja na verdade coel e rude. Romeu é que amor. De olhar velado. Mesmo cego descubra o desejado. Onde se amos. Houve briga que. Não me conte. Essa história eu já conheço. Trata muito de ódio. E mais de amor então. Amor odiento. Ódio amoroso. Ó qualquer coisa que nasceu do nada. Densa leveza. Vaidade tão séria. Caos deformado de bela aparência. Pluma de chumbo. Fumaça brilhante. Fogo freio. Saúde doentia. Sono desperto que nega o que é. Esse amor sem amor é o que eu sinto. Não se ri. Bem-vólio ora. Primo. Eu quase choro. Romeu que. Bem-vólio seu coração oprimido. Romeu a transgressão do amor é sempre assim. Meu peito já carrega tanta dor. Que o seu enxerto só a faz maior. Levando a sua. Afeição que mostrou mais aumenta a tristeza que hoje eu sou. O amor é fumo de um suspiro em chama que faz brilhar os olhos de quem ama. Contrariado. É um mar feito de lágrimas. E o que mais? Critério na loucura. Trago de fel que preserva a doçura. Meu primo. Adeus. Bem-vólio que é isso. Eu também vou. Deixar-me aqui. Assim. Me machucou. Romeu estou perdido e nem estou aqui. Quem é Romeu? Só vaga aí. Bem-vólio ou bem triste. Conte quem é seu amor? Romeu devo gemer. Então. Para contar. Bem-vólio gemer? Que? É só dizer quem é. Romeu há um doente. Alguém pede testamento. É termo que não vai com o sofrimento. Na tristeza. Primo. Eu amo uma mulher. Bem-vólio mirei bem. Ao julgá-lo apaixonado. Romeu tem boa pontaria. E ela é bela. Bem-vólio um belo alvo é fácil de alcançar. Romeu errou. Ela não me deixa acertar com uma flecha de cupido. Ela é Diana. Armada fortemente em castidade. Para com cupido ter impunidade. Não cede ao cerco das palavras ternas. Nem aos golpes do assalto dos olhares. E nem ao ouro que seduz os santos. É rica de beleza. Sua indigência está em morrer sem deixar descendência. Bem-vólio jurou viver pra sempre casta e pura. Romeu jurou. E é desperdício matar o jura. Pois beleza com tal austeridade rouba a beleza da posteridade. Belei sabe ademais. Que seu fado a faz feliz estandeu desesperado. Abjurou o amor. E fazê-lo. É morto em vida quem vive a dizê-lo. Bem-vólio ouça o que digo. É melhor esquecê-la. Romeu então me ensine a como não pensar. Bem-vólio dando a seus olhos toda a liberdade. Observe outras belezas. Romeu só se for pra remoer a sua. Tão extrema. As máscaras que beijam nossas damas. Negras. Sugerem ocultas belezas. Quem ficou cego nunca mais esquece os tesouros perdidos com a visão. Mostre-me alguma moça bonitinha. De que serve o seu rosto se não para nele o ler que há beleza bem maior. Adeus. Eu não aprendo a esquecer. Bem-vólio pois eu hei de ensinar-lhe. Ou então morrer. Saem. Cena 2. Entra um capuleto. Pares e um criado. Capuleto Montéquius está tão preso quanto eu. Penas semelhantes. E não custa vê-los como nós manter a paz. Pares os senhores. São ambos muito honrados. E é que essa luta dure tanto. Mas o que diz. Senhor. Ao meu pedido. Capuleto mesmo que já disse outra vez. A minha filha não conhece o mundo. Não completou sequer 14 anos. Mas dois verões eu quero ver passar antes de achá-la pronta pro altar. Pares outras. Mais moças. Já são mães agora. Capuleto e sofrerem pela pressa dessa hora. Na terra eu enterrei todos os outros. Ela é tudo o que eu tenho aqui na terra. Mas. Bom pares. Procure conquistá-la. Meu voto é parte da vontade dela. E ela concorda aqui. Ao decidir. Tenha eu direito a voz pra permitir. Hoje eu dou uma festa costumeira para a qual temos muitos convidados. Dentre os que amo. Em meio aos quais você mais um. Bem-vindo. Que a mente é lista. Em meu modesto lar hoje há de verastros terrenos clareando o céu. Tudo que agrada a um saudável rapaz. Quando abril já em festa vem atrás do inverno que se arrasta. Tais valores você verá. Entre as donzelas flores. Em minha casa. Olhe ouça bem. E escolha o que maior mérito tem. Entre muitas. A minha comparece. Elman. Verifique o que merece. Vem comigo. Para o criado. Pagem. Vá. Urgente. Procurar em verona toda a gente escrita aqui. E dê o meu recado a cada um. Que está sendo esperado. Saem capuleto e pares. Criado procurar todos os que estão escritos aqui. Está escrito que o sapateiro só deve se meter com o seu metro. O alfaiate com sua forma. O pescador com seu pincel. E o pintor com sua rede. Mas a mim mandam encontrar a gente que tem o nome escrito aqui. Quando eu não sei descobrir que nomes a pessoa escreveu e a dor escreveu aqui. Preciso encontrar um sábio. Bem na hora. Entram o bem-vólio e Romeu. Bem-vólio ora. Uma chama apaga a outra chama. Cada angústia reduz uma outra dor. Alegre-se com a dor que hoje reclama. O desespero cura a dor menor. Pego inova infecção no seu olhar. Que o seu veneno a outra há de matar. Romeu folha de plátano é que é bom pra isso. Bem-vólio para o quê? Romeu pra canela freia torada. Bem-vólio está louco. Romeu? Romeu não louco. Mas mais preso que um lunático. Na cadeia. Privado de alimento. Surrado. E torturado é. Salve. Homem. Criado que Deus lhes dê bom dia. Sabe ler? Romeu até o meu malfado. Na miséria. Criado talvez tenha aprendido a ler cem livros. Mas. Favor. Senhor sabe ler qualquer coisa que veja? Romeu se conhecer as letras e a língua. Criado resposta honesta. Passe muito bem. Romeu espera aí. Rapaz. Eu sei ler. Lê a carta. Signor Martino. Sua mulher e filhas. Conde a Micelmo e suas belas manas. A ilustre viúva de Outrúvio. Signor Placente e as lindas sobrinhas. Mercúcio e seu irmão Valentino. Meu tio Capuleto. Mulher e filhas. Minhas sobrinhas Rosalina e Lívia. Signor Valência e seu primo Teobaldo. Lúcio e a Vivaz Helena. Belo grupo. Aonde devem ir? Criado para cima. Romeu onde vão sear? Criado em nossa casa. Romeu casa de quem? Criado do meu amo. Romeu devia ter perguntado isso antes. Criado eu conto sem o senhor perguntar. Meu amo é o rico Capuleto. E se o senhor não for da casa dos Montéquios. Peço-lhe que venha entornar um copo de vinho. E passe muito bem. Sai. Bem volho na festa da família Capuleto vai ser a Rosalina. O seu amor. Junto com outras pelas de Verona. Vá até lá. E com olhar isento olhe outros rostos. Juro. Sem rodeio. Que farão de seu cisne um pato feio. Romeu no dia em que meus olhos devotados forem falsos. Que o pranto queimem pira. E que eles. Tantas vezes afogados. Agora hereges. Queimem mentira. Mais bela que a que amo. O sol que brilha em outra jamais viu tal maravilha. Bem volho ela é bonita em sua solidão. Comparada a si mesma em sua visão. Mas sendo dois cristais pesada. Sua dama com outra. Apresentada brilhando nessa festa. Hoje. Min. Não há de parecer tão linda assim. Romeu eu irei. Não pra ver tal expoente. Mas pra. Com a minha. Ficar mais contente. Sai. Cena 3. Entram a senhora Capuleto e a ama. Senhora. Capítulo. Onde está minha filha? Chame-a. Ama. Ama minha virgindade aos 12 anos. Já a chamei. Querida. Carneirinho. Deus me livre. Onde está? Cadê? Julieta. Entra Julieta. Julieta que estou. Quem me chama? Ama a sua mãe. Julieta senhora. Aqui estou. O que deseja? Senhora. Capítulo. É o seguinte. Oh ama. Saia um pouco. O assunto é secreto. Ama. Volte. Pensei melhor. Preciso do seu conselho. Conhece minha filha desde o berço. Ama. Eu sei até a hora em que nasceu. Senhora. Capítulo. Não fez 14 anos. Ama 14 destes meus dentes. Que são 4. Eu juro que ela não fez 14. O quanto falta para 1 de agosto. Senhora. Capítulo. Mais uns 20 dias. Ama mais ou menos. Neste mesmo ano. No dia 1º. A noite. Faz 14. Susana e ela. Deus nos salve a todos. Nasceram juntas. Susana está com Deus. Eu não a merecia. Como eu disse. Em agosto ela faz 14 anos. Isso mesmo. Eu me lembro muito bem. Faz 11 anos que tremeu a terra. E ela desmamou. Nunca me esqueço. De todos os dias do ano. Bem naquele. Eu passei ervas amargas no meu peito e sentei. Bem ao sol. Junto ao pombal. A senhora e o patrão. Estavam em mantoa. A cachorra está boa. Mas. Como eu disse. Quando sentiu no seu as ervas amargas. A pombinha achou ruim. Achou amargo. Fez feia e largou meu peito. O pombal sacudiu. Nem precisei repetir a receita. E desde então passaram-se 11 anos. Juro Deus que já ficava em pé. Já andava e corria aí. Pois nesse dia bateu com a cabeça. E então meu marido. Deus o tenha. Ele era muito alegre. Levantou-a. Dizendo. Mas se caia sim. De ponto de interrogação. Quando souber das coisas. Cai de costas. Não é. Julinha. E tudo que é santo. A boba ficou quieta e disse é. Vejam só como os xistes aparecem. Nem que viva mil anos. Eu lhes juro. Eu hei de me esquecer. Não é. Julinha. E a boba. Sem chorar. Responder. É. Senhora. Capítulo ponto. Chega. Favor. Silêncio. Amazim. Senhora. Mas é mesmo de rir. Ela não chora. Mais. E dizer. É. E eu garanto que. Bem aqui na testa. Tinha um inchaço que até parecia colhão de galo. E que doía muito. E ele disse. Cai assim. De ponto de interrogação. Quando crescer só vai cair de costas. Não é. Julinha. E ela disse. É. Julieta. Pois hoje eu digo. Ama. Agora chega. Ama. Pronto. Acabei. Que Deus a abençoe. Nunca criei menina tão bonita. Se viver para ver seu casamento. É o meu sonho. Senhora. Capítulo. Pois casamento é justamente o tema desta conversa. Diga-me aqui. Julieta. Como se sente quanto ao casamento? Julieta é honra com que nunca ousei sonhar. Ama a má honra. Não fosse eu sua ama. E diria que o juízo vem do peito. Senhora. Capítulo. Pois pense nele. Mocinhas mais jovens que você. Na nobreza de Verona. São hoje mães. Pelas minhas contas. Eu era sua mãe. Com a mesma idade que você tem de solteira. Enfim. O nobre Pares quer o seu amor. Ama um homem. Moça. Um homão. Senhora. Que no mundo. Ele serve de modelo. S.R.A. Capítulo. A fina flor do verão de Verona. Ama uma flor. Mesmo. Ele é uma flor. Senhora. Capítulo. Que diz. Será capaz de amá-lo? Hoje à noite irá vê-lo em nossa festa. Estude o livro do rosto de Pares. Escrito pela da beleza. Repare na harmonia das feições. Pois cada uma em beleza a outra. E se algo fica obscuro no volume. As notas no olhar aclaram tudo. Esse livro do amor. Com as folhas soltas. Para a perfeição precisa só de capa. O peixe é para o mar. É erro eterno a beleza ocultar o belo interno. Visto muitos. Um livro tem glória. Porque abraça o tesouro de uma história. Compartilhando do que ele possui. Ao tê-lo. Você não se diminui. Ama aumenta. Que a mulher cresce com o homem. Senhora. Capítulo. Diga. O amor de Pares lhe agrada? Julieta sim. Seu olhar sentir-me apaixonada. Em mais longe eu nunca hei de ir. Que o voo que a senhora consentir. Entra um criado. Criado ou senhora. Os convidados chegaram. A ceia está servida. A senhora foi chamada. Procuram a patruinha. Na copa xingam a ama. E tudo está uma loucura. Tenho de correr para servir. Imploro que venha logo. Sai, senhora. Capítulo. Julieta. O conde aguarda. E com ardor. Ama com noite boa. O dia é bem melhor. Saem. Cena 4. Entram Romeu. Mercúcio. Bem vólio. Com 5 ou 6 outros mascarados. E portadores de tochas. Romeu vamos usar a fala que ensaiamos. Ou entramos sem desculpa. Bem vólio não está na moda dizer muita coisa. Não há cupido aqui. De olhos velados. Com arco oriental feito de ripas. Como espantalho a assustar as moças. Nem prólogo sem texto. Atrapalhando. A esperar o ponto. Para entrarmos. Que eles nos meçam pelo que quiserem. Nós dançamos um pouco e já sumimos. Romeu. Eu não quero brincar. Deu-me uma tocha. Estar tão sombrio. Eu levo à luz. Mercúcio. Nada disso. Romeu. Tem de dançar. Romeu. Creia-me. Eu não. Mas você tem sapatos de alma leve. Mas a minha alma é de chumbo. Grudado ao chão. Mal posso caminhar. Mercúcio. Mas amante. Pé de asas. Acupido para voar muito acima disso tudo. Romeu. A sua flecha foi tão fundo em mim. Que não dá para eu voar com suas penas. Não alcança mais alto que um suspiro. Estou me afogando ao peso desse amor. Mercúcio. Quando vai fundo. O amor é sempre um peso. E sempre oprime algo de delicado. Romeu. O amor é delicado. É antes bruto. Rude demais. E espeta como um espinho. Mercúcio. Se é rude com você. Faça-lhe o mesmo. Se o furou. Fure alguém que ele se aquieta. Deu-me uma caixa para eu guardar meu rosto. Uma outra. O que me importa que curiosos vejam meus defeitos. Aqui tem uma face que corará. Bem vólio. Vamos bater e entrar. Uma vez dentro. Cada um fica entregue às próprias pernas. Romeu quer uma tocha. Que corações leves usem seus calcanhares insensíveis. Ponto como um ditado velho já dizia. Seguro a velha e fico só olhando. É hora de pensar. Estou acabando. Mercúcio. Bando é de rato. Até segundo a lei. Se virou rato. Nós vamos puxá-lo para fora desse charco que é o amor. E onde está afundando? Vamos logo. Romeu não é bem isso. Mercúcio. Eu quis dizer atraso. Gastamos vela para acender o dia. Vale a intenção. Cujo ciso tem sido cinco vezes maior que o de um sentido. Romeu. Vamos à festa com boa intenção. Mas não é muito certo. Mercúcio que não. Romeu. Eu hoje tive um sonho. Mercúcio. Eu também. Romeu sonhou o quê? Mercúcio. Que os sonhos mentem bem. Romeu para quem dorme. O sonho é de verdade. Mercúcio sonha e que Mab, a rainha, o visitou. É a parteira das fadas e ela vinha como uma ágata pequenininha no dedo indicador de um conselheiro. Puxada a um par de vermezinhos a correr no nariz do adormecido. Uma casca de noz lhe faz de carro. Feito um esquilo carpinteiro. Que sempre foi das fadas carreteiro. As varas são perninhas de uma aranha. Asas de gafanhoto sua cobertura. As rédeas vêm de teias pequeninas. E a canga, de réstias de luar. O seu chicote é um ossinho de grilo. Seu cocheiro. Uma varejeira cinza. Que uma donzela atira do dedinho. Assim cavalga ela pela noite. E, atravessando o cérebro do amante. Faz nascer ali sonhos de amor. Nos joelhos dos nobres. Cortesas. No dedo do advogado. Grandes ganhos. Os lábios das donzelas sonham beijos. Mas Mab, zangada. Faz nascer em bolhas nos que encontra borrados bombons. Se pesa no nariz de um cortesão. Ela sonha com o cheiro de favores. Às vezes passa o rabo de um leitão pelo nariz de um cura adormecido. E o faz sonhar com mais uma prebenda. Se passa no pescoço de um soldado. Seu sonho é com a degola do inimigo. Ou com assaltos. Aço e emboscadas. Ou mares de bebida. E, logo após. Toca tambor no ouvido. E ele desperta assustado e. Depois de uma oração. Dorme de novo. É essa aquela Mab que embaraça a crina dos cavalos e assas carapinhos dos capetas que. Penteadas. Trazem grandes males. É essa velha que. Se uma donzela adormesse de costas. Deita em cima a ensinar car com um peso vivo. Para aprender a pesar com outras cargas. É ela. Romeo agora. Chega. Paz. Mercúcio. Está falando de nada. Mercúcio eu sei. De sonhos. Filhos de cérebros desocupados. Concebidos fantasias vãs. Cuja substância não é mais que ar. Mais freagens do que o vento. Eles seduzem ainda hoje o seio gêlido do norte. Mas. Se irritados. Buffam desde lá e voltam-se para o sul. Mais orvalhado. Bem vólio esse seu vento. Nós é que sopramos. A ceia está servida. Já tardamos. Romel é muito cedo. A minha mente teme algo que. Ainda preso nas estrelas. Vá começar um dia malfadado com a festa desta noite. E ver vencido o termo desta vida miserável. Com a viuda morte inesperada. Que aquele que me guia em meu percurso me oriente agora. Vamos. Cavaleiros. Bem vólio toquem. Tambores. Cena 5. Eles marcham pelo palco e entram criados trazendo toalhas e guardanapos. Um o criado onde está o cuca. Que não nos ajuda a tirar a mesa. Transformou-se num cumilão. Raspa as panelas. Dois o criado. Quando as boas maneiras só dependem das mãos de um ou dois. E nem lavadas. As coisas andam mal. Um o criado. Afastem os banquinhos. Tirem o guarda-louças. E cuidado com a bachela. Favor. Guarde marzipan para mim. É. Pelo meu bem. Faça o porteiro deixar entrar a Suzane e a Anélia. Antônio e Cuca. Três o criado. Estou pronto. Rapaz. Um o criado. Estão te procurando. Te chamando. Te buscando. E te fuçando. No salão. Quatro o criado. Não podemos ficar aqui e lá também. Alegria. Pessoal. Apertem o passo agora. E que vença o melhor fígado. Saem os criados. Entra um capuleto. A senhora capuleto. Julieta. Teobaldo. Ame todos os convidados e convidadas. Que se encontram com os mascarados. Capuleto. Bem-vindos. Nobres. E damas com pés livres de calos para dançar um pouco. Ah. Senhoras. Qual de nós vai negar se a dançar? Quem fizer fita eu digo que tem calos. Não estou certo. Bem-vindos. Cavaleiros. Foi-se o tempo em que usei máscara e tinha lábia para murmurar no ouvido de uma dama muitos agrados. Já faz muito tempo. Bem-vindos. Cavaleiros. Tolkien. Músicos. Espaço no salão. Moças. Para a dança. A música toca e eles dançam. Mais luz. Criados. Desarmem as mesas. Está muito quente. Apaguem esse fogo. É bom ter uma festa improvisada. Sente. Sente. Meu primo Capuleto. Você e eu já não dançamos mais. Quanto tempo faz desde que nós dois usamos máscaras? Primo capítulo. Uns a trinta anos. Capuleto nem tanto. Homem. Não é tanto assim. É desde o casamento de Lucêncio. Que agora. Quando for em Pentecostes. Faz vinte e cinco anos. Foi então. Primo capítulo. Faz mais. O filho já tem mais que isso. Está com trinta. Capuleto não me diga. E mesmo. Ainda era menor há um par de anos. Romeu. Quem é a moça que enfeita a mão daquele cavaleiro? Criado eu não conheço. Romeu. Ela é que ensina as tochas a brilhar. E no rosto da noite tem um ar de joia rara em rosto de carvão. É riqueza demais pro mundo vão. Como entre corvos pomba alvaíbe. Ela entre as amigas fica essa donzela. Depois da dança. Encontro o seu lugar. Pra acolar a mão dela é minha abençoar. Já mei antes. Não. Tenho certeza. Pois nunca havia eu visto tal beleza. Teobaldo só pela voz eu sei que é um montéquio. Rapaz. O meu punhal. Saipagem. Ouse esse escravo vir aqui. Recoberto com essa máscara. Pra fazer pouco desta nossa festa. Meu sangue. Que corre sempre honrado. Não creio ser matá-lo algum pecado. Capuleto meu primo. Que grita. Está em perigo. Teobaldo aquele é um montéquio. Um inimigo. Um vilão. Que é que veio com maldade pra debochar desta solenidade. Capuleto não é Romeu? Teobaldo é. Aquele vilão. Capuleto fique mais calmo. Primo. E deixe-o em paz. Ele age qual perfeito cavaleiro. Verona só honra. Na verdade. Como alguém de virtude equilibrada. Nem toda a riqueza da cidade eu permito que o insulte em minha casa. Portanto. Paciência. Esqueça dele. É o meu desejo. E respeito a mim. Seja cortês. E desamarre a vírgula. Pois tal semblante não convém a festa. Teobaldo. Mas convence um vilão a estar presente. Não aturo. Capuleto. Pois vai atorá-lo. Rapazinho abusado. Eu estou mandando. Sou eu ou é você eu amo. A que? Vai criar caso com os meus convidados. Bancar o galo. Ser o homem da casa. Teobaldo. Mas é uma vergonha. Capuleto agora. Chega. Anda muito atrevido. É uma vergonha. Você ainda me paga. Mas já sei. Precisa me amolar. Está na hora. Muito bem. Meus amigos. Sai. Freio um gote. Quieto. Ou. Mais luz. Mais luz. Ou eu garanto que eu acalmo. Alegria. Queridos. Teobaldo. A minha paciência com seus gritos me treme a carne. De tantos conflitos. Eu vou-me embora. Mas essa invasão que ora a doça há de ter má conclusão. Sai. Romeu. Se a minha mão profana esse sacrário. Pagarei docemente o meu pecado. Meus lábios. Peregrinos temerários. O espiarão com um beijo delicado. Julieta. Bom peregrino. A mão que acusas tanto revela-me um respeito delicado. Ponto e vírgula. Juntas. A mão do fiel e a mão do santo. Palma com palma se terão beijado. Romeu. Os santos não têm lábios. Mãos. Sentidos. Julieta. E. Tem lábios apenas para a reza. Romeu. Fiquem os lábios. Com as mãos unidas. Rezem também. Que a fé não os despreza. Julieta. Imóveis. Eles ouvem os que choram. Romeu. Santa. Que eu colho o que os meus aís imploram. Ele a beija. Seus lábios meus pecados já purgaram. Julieta. Ficou nos meus o que lhes foi tirado. Romeu. Dos meus lábios. Os seus é que os tentaram. Quero-os de volta. Beija. Ah. Julieta. É tudo decorado. Ama a senhora. Sua mãe quer lhe falar. Romeu. Quem é a sua mãe? Ama ora. Rapaz. Sua mãe é a dona aqui da casa. Senhora boa. Sábia e virtuosa. Fui eu que amamentei essa filhinha. Ponte. Digo-lhe que aquele que a pegar fica rico. Romeu. Então ela é capuleto. Entreguei minha vida ao inimigo. Bem. Envolve-o vamos. Enquanto estamos no esplendor. Romeu e a minha inquietação fica pior. Capuleto. Cavaleiros. Não patam agora. Vamos servir uma ceia modesta. Alguém murmura ao seu ouvido. E mesmo? Pois eu agradeço a todos. Obrigado. Senhores. Boa noite. Mais tochas. Está na hora de deitar. Palavra como está ficando tarde. Vou descansar. Saem capuleto. A senhora capuleto. Os convidados. As convidadas e os mascarados. Julieta ama. Conhece aquele cavaleiro. Ama ele. É filho herdeiro de Tibério. Julieta é aquele. Que já vai passar na porta. Ama o jovem Petrúquio. Ao que parece. Julieta é aquele. Atrás. Que não entrou na dança. Ama não c. Julieta vai perguntar seu nome. Se é casado. Meu leito no pcial é minha tumba. Ama o seu nome é Romeu. E é um Montéquio. Único filho do seu inimigo. Julieta nasce o amor desse ódio que arde. Seis sem saber. Ao saber era tarde. Louco parto de amor. Ouve comigo. Tenho agora de amar meu inimigo. Ama o que foi. Julieta um versinho que aprendi com um par na dança. Alguém. Fora. Chama. Julieta. Ama está indo. Senhora. Venha. As visitas já foram embora. Saem. Ato 2. Entra o coro. Coro mal. A antiga paixão agoniza. Vai o novo amor. Já quero lugar dela. A bela quem ontem se matava junto a Julieta nem sequer é bela. Agora amado. Ama outra vez Romeu. Ambos presa do aspecto exterior. Ele leva inimigo o pranto seu e ela tira do ódio doce amor. Inimigo. A Romeu fica vedado fazer as juras naturais do amor. E a ela. Apaixonada. Não é dada a ele encontrá-lo. Seja onde for. Mas a paixão. A força. Os faz vencer. Temperando o perigo com o prazer. Sai. Cena 1. Entra Romeu. Só. Romeu partir. Deixando o coração aqui. Barro. Volta. E procura a sua essência. Afasta-se. Entram Benvolio e Mercúcio. Benvolio Romeu. Primo Romeu. Mercúcio lhe é sabido. E aposto que já foi deitar. Em casa. Benvolio ele correu pra assaltar aquele muro. Chame-o Mercúcio. Mercúcio não. Vou conjurá-lo. Romeu. Insano. Apaixonado. Amante. Vem. Aparece em forma de suspiro. Diz um versinho que. Pra mim. Já basta. Dá um suspiro. Rima amor com dor. Faz um só elogio a prima Vênus. Dá um dos nomes de seu filho cego. O menino cupido. Que acerta o cofeto. Ao quando amou sua mendiga. Ele não o ouve. Mexe nem reage. O macaco está morto. Só com reza. Te invoco pelo olhar de Rosalina. Sua testa alta e lábios carmesim. Seu pé. Perna comprida e coxa trêmula. Bem como o reino ali e perto desta. Prato. Tal como és. Nos apareças. Benvolio. Se ele o ouvir. Vai ficar aborrecido. Mercúcio não sei que. Poderia zangar-se se eu invocasse algum potente espírito pra penetrar o círculo da amante. Que fosse estranho e ele ficasse. Ereto. Até que ela chegasse a derrubá-lo. Lá isso era maldade. A minha reza é clara e limpa. Em nome de quem ama só peço que ele cresça e apareça. Benvolio vamos nós. Que ele entrou pelo arvoredo pra conversar com os mistérios da noite. Com amor cego. É melhor ficar no escuro. Mercúcio amor que é cego não acerta o alvo. Ele vai se encostar numa mexeira. Querer que a amada fosse freuta igual a que faz rirem. Em segredo. As moças. E quase sempre elas chamam de ameixa. Aí. Romeu. Aí. Se ao menos ela fosse uma ameixa. E você pera pontuda. Cantero e muito freio pra acercama. Vamos embora. Benvolio vamos. Que é inútil buscar quem quer ficar bem escondido. Saem Benvolio e Mercúcio. Cena 2. Romeu avança. Romeu zomba da dor quem nunca foi ferido. Julieta aparece ao alto. Que luz surge lá no alto. Na janela. Ali é o leste. E Julieta é o sol. Levante. Sol. Faça morrer a luz ciumenta. Que já sofri e empalidece porque você, sua serva, é mais formosa. Não a serva, pois que assim ela inveja. Suas vistais têm trajes doentes que só atolas envergam. Tire-os fora. É a minha dama. Oh. É o meu amor. Se ao menos o soubesse. Seus olhos falam. E eu vou responder. Que ousado sou. Não é a mim que falam. Duas estrelas. Das mais fulgurantes. Estando ocupadas. Pedem aos seus olhos que brilhem na alta esfera até que voltem. E se ficassem lá. E elas no rosto. O brilho de sua face ofiscaria os astros como o dia faz a chama. Todo o ar do céu. Com tal fulgor a luz de seu olhar penetraria. Que as aves cantariam. Como o dia. Como ela curva o rosto sobre a mão. Quem me der a celuva para poder beijar aquela face. Julieta. Ai de mim. Romeu. Ela fala. Fale. Anjo. Outra vez. Pois você brilha na glória desta noite. Sobre a terra. Como o celeste mensageiro alado sobre os olhos mortais que. Deslumbrados. Se voltam para o alto. Para olhá-lo. Quando ele chega. Cavalgando as nuvens. E vaga sobre o seio desse espaço. Julieta. Romeu. Romeu. Que há de ser Romeu. Negue o seu pai. Recuse-se esse nome. Ou se não quer. Jure. Só que me ama e eu não serei mais dos capuletos. Romeu. A parte. Devo ouvir mais. Ou falarei com ela. Julieta. É só seu nome que é meu inimigo. Mas você é você. Não é Montéquio. O que é Montéquio? Não é pé. Nem mão. Nem braço. Nem feição. Nem parte alguma de homem algum. Oh. Chame-se outra coisa. O que há num nome? O que chamamos Rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim Romeu. Chamado de outra coisa. Continuaria sempre a ser perfeito. Com outro nome. Mude-o. Romeu. E em troca dele. Que não é você. Me entrego inteiro. Romeu. Eu cobro essa jura. Se me chamar de amor. Me rebatizo. E. De hoje em diante. Eu não sou mais Romeu. Julieta. Quem é que? Assim. Oculto pela noite. Descobre o meu segredo. Romeu pelo nome. Não sei como dizer-lhe quem eu sou. Meu nome. Santa. Me traz ódio. Porque. Para você. É de inimigo. Se estivesse escrito. Tal nome rasgaria. Julieta. Nem sem palavras. Eu sorvi ainda dessa voz. Mas já reconheço o som. Você não é Romeu. E um Montecchio. Romeu nenhum nem outro. Se você não gosta. Julieta. Mas como veio aqui. E para o que? O muro do pomar é alto e liso. E para quem é você? Aqui é a morte. Se algum de meus parentes o encontrar. Romeu. Com as asas do amor saltei o muro. Pois não há pedra que impeça o amor. E o que o amor pode o amor os atentar. Portanto. Seus parentes não me impedem. Julieta. Mas se o virem aqueles o matam. Romeu. Há muito mais perigo nos seus olhos que nas lâminas deles. Seu olhar me deixa protegido do inimigo. Julieta. Eu não quero nada que o vejam. Romeu. Eu tenho o manto da noite para esconder-me. E se você me ama. Não me encontram. Antes perder a vida. Seu ódio. Que. Sem o seu amor. Não morre logo. Julieta. Quem o guiou para vir até aqui. Romeu. O amor. Que me obrigou a procurar. Aos seus conselhos. Eu juntei meus olhos. Não sou piloto. Mas. Se você fosse para o fim da praia do mar mais distante. Eu se engrava até lá a tal tesouro. Julieta. O meu rosto usa a máscara da noite. Mas de outro modo eu enrubeceria tudo o que me ouviu dizer aqui. Queria ser correta e renegar tudo o que disse. Mas adeus. Pudores. Me amas. Sei que vai dizer que assim. E aceito sua palavra. Se jurar. Pode ser falso. E dizem que Zeus ri dos perjúrios do amor. Doce Romeu. Se me ama. Mesmo. Afirme-o com fé. Mas. Se pensar que eu fui fácil demais. Serei severa e má. E direi não. Para que me implore. De outra forma. Nunca. Na verdade. Montéquio. Ouso demais. E posso parecer lhe leviana. Mas garanto. Senhor. Ser mais fiel que as que. Arte. Fazem-se de difíceis. Eu seria difícil. E o confesso. Se não o ouvisse. Sem que eu o soubesse. Minha grande paixão. Então perdoe-me. E não julgue ligeiro o amor que. Cedo. O peso desta noite revelou. Romeu eu juro. Pela lua abençoada. Que banhe em prata as copas do pomar. Julieta não jure pela lua. Que é inconstante. E muda. Todo mês. Em sua órbita. Pro seu amor não ser também instável. Romeu que devo jurar. Julieta não jure nunca. Ou. Se o fizer. Jure só a si mesmo. Único Deus de minha idolatria. Que eu acredito. Romeu se meu grande amor. Julieta não jure. Já que mesmo me alegrando o contrato de hoje não me alegra. Foi demais ousado e repentino. Demais como o raio que se apaga antes que alguém diga brilhou. Boa noite. Esse botão de amor. Sendo verão. Pode florir num nosso novo encontro. Boa noite. Ainda. Que um repouso são venha ao meu seio e ao seu coração. Romeu mas vai deixar-me assim. Insatisfeito. Julieta e que satisfação posso hoje eu dar? Romeu sua jura de amor. Pela que eu dei. Julieta eu dei-lhe a minha antes que a pedisse. Bem que eu queria ainda ter de dá-la. Romeu e quer negá-la. Mas pra quê? Amor? Julieta é só pra ser freia em que dá-la novamente. Eu só anseio pelo que já tenho. Minha afeição é como um mar sem fim. Meu amor tão profundo. Mas eu dou mais tenho. Pois são ambos infinitos. Ouça um ruído. Até mais. Amor meu. Ama a chama. De fora. Ama. Já vou. Seja fiel. Doce Montéquio. Sai. Romeu. A noite abençoada. Eu tenho medo que. Ser noite. Isto seja só sonho. Bom e doce. Dê mais prato e substância. Julieta volta. Ao alto. Julieta. Três palavras. Romeu. E boa noite. Se acaso o seu amor tem forma honrada e pense em se casar. Mande amanhã dizer. Quem buscá-lo no meu nome. Onde e a que horas tem lugar o rito. E a seus pés porei tudo o que é meu. Pra segui-lo. No mundo. Meu senhor. Ama for a senhora. Julieta já vou. Mas se não tem boa intenção. Imploro. Ama for a senhora. Julieta já vou indo. Que se afaste e me deixe a minha dor. Amanhã eu mando alguém. Romeu pela minha alma. Julieta mil vezes boa noite. Sai. Romeu triste os mil vezes. Minha luz se foi. O amor busca o amor como menino. Corre da escola pra não trabalhar. Ponto e vírgula. Amor longe do amor. Tenho destino igual ao do vádio a estudar. Julieta volta ao alto. Julieta apste. Romeu. PST. Com a voz do falcoeiro eu laçava de volta o peregrino. A voz do prisioneiro é rouca e baixa. Ou eu rachava a caverna do eco. Tornando-a mais rouca do que eu. Com o repetido nome de Romeu. Romeu quem chamou o meu nome foi minha alma. A voz do amor na noite é som de prata. Parece música quem o escuta. Julieta Romeu. Romeu meu falcão. Julieta a que horas devo eu mandar saber? Romeu às nove horas. Julieta sem falta. Até lá são vinte anos. Esqueci que eu chamei. Romeu deixe que eu fique até você lembrar. Julieta vou esquecer. Só pra você ficar. E eu pensar como é bom tê-lo aqui perto. Romeu eu fico. Pra você esquecer sempre. E esqueço até que tem um outro lar. Julieta dia. Eu quero que se vá. Mas só tão longe quanto a ave da rameira. Que a deixa saltitar perto da mão. Um pobre prisioneiro agrilhoado. Mas com seu fio sempre atrás de volta. Só se une a sua liberdade. Romeu quiser eu ser pássaro. Julieta e eu também. Mas iria matá-lo só de afagos. Foi tão doce este boa noite agora. Que eu direi boa noite até a aurora. Sai Julieta. Romeu tenha sono em seus olhos. Paz no seio. Sono e paz tão doces eu anseio. Sorri a aurora ao escuro pesado. No leste. A luz já deixa o céu rajado. O negror. Ébrio. Corre pra escapar das rodas de Titã. Que vai passar. Vou a cela do pai da minha alma. Pra falar de citer ajuda e calma. Sai. Cena 3. Entra Freiei Lourenço. Sozinho. Com uma cesta. Freiei antes que o olho do céu venha queimar. Pro dia. Alegre. O orvalho secar. Tenho de encher a cesta com os odores que vêm das ervas e do mel das flores. A terra mãe de tudo é também cova. O que ela enterra o seu ventre e renova. E como é vara a prole que aqui veio. Vemos quando mamamos em seu seio. Há filhos com virtudes excelentes. São todos bons. Mas todos diferentes. É grande e forte a graça que é encontrada na virtude que é planta e é vedada. Não há nada tão vinho no que aqui vem que a terra não lhe dê sequer um bem. E nem nada é tão bom que, exagerado, não cara em perversão e traia o fado. A virtude é um vício, mal gerida. E o vício, vez outra, salva a vida. Entra Romeu, no sumo desta flor. Para quem procura mata o veneno. E o remédio cura. Se cheirada, é propícia a complexão. Provada, para o senso e o coração. Dois reis opostos têm presença igual. Em planta e o homem estão a graça e o mal. Quando a parte pior é que se adianta. Logo o cancro da morte come a planta. Romeu, bom dia, padre. Frenha e Deus sempre o abençoe. Que assim tão cedo me saúda. Filho, nem tudo pode andar direito com quem tão logo salta de seu leito. Velho não dorme, de preocupado. E sono não se deita com cuidado. Mas onde o jovem com a cabeça em paz joga o seu corpo. O sono vai atrás. Portanto a madrugada me assegura que você está passando uma amargura. Se assim não for, eu aposto que acerto. Esta noite, Romeu ficou desperto. Romeu é bem verdade. Eu tive melhor sina. Freiei meu santo Deus. Pecou com Rosalina. Romeu com Rosalina. Meu bom padre. Não. Já me esqueci da dor que tive então. Freiei isso é bom. Mas o que andou fazendo? Romeu vai saber. Se ouvires o que estou dizendo. Eu fui a um baile no casa que eu odeio. E uma entre eles me acertou em cheio. Também alvejei. Nosso tormento depende de sua ajuda e tratamento. Não tenho ódio. Padre, do inimigo. Ele terá do bem que faz comigo. Freiei diga claro. Meu filho. O seu intento. Pois confissão não é divertimento. Romeu pois ouça. Meu amor está firme e quieto junto à filha do rico Capuleto. Se o meu é dela. O dela é só meu. E cabe lhe juntar o que se deu com santo matrimônio. Em que momento nos vimos e trocamos juramento. Eu contarei. Mas sempre a suplicar que hoje mesmo consintem-nos casar. Freiei meu São Francisco. Que mudança rara. Rosalina. A que disse ser tão vírgula foi despedida. O amor do jovem mora não no peito. Mas no que vê na hora. Meu Jesus. E só eu sei quanto de sal correu em vão seu rosto. Afinal. Quantas a amoura foi desperdiçada num tempero de amor que deu em nada. O sol ainda nem sequer limpou do ar os ais que este ouvido escutou. Se estivessem-se toda essa dor devia ainda ser do antigo amor. Mas já mudou. Proclame então mim. Caia a fêmea. Se o macho muda sim. Romeu amar Rosalina. Eu fui punido. Freiei não amar. Desejar. Querido. Romeu mandou que o enterrasse. Freiei não numa cova onde entra uma e sai uma outra. Nova. Romeu não condene. A que hora eu amo. Senhor. Me corresponde em graça e em amor. A outra. Não. Freiei porque sabia bem que amor tão tolo pouca vida tem. Mas vamos lá. Meu rapaz indeciso. Há razão pra ajudar. Sendo preciso. A união que acaba de propor pode fazer do ódio o puro amor. Romeu vamos logo. Eu estou louco de pressa. Freiei muita calma. Quem corre só tropeça. Saem. Cena 4. Entram o Benvolio e Mercúcio. Mercúcio mas onde? Raios. Sem fio a Romeu? Não foi pra casa ontem. Benvolio não pra casa do pai. Perguntei ao criado. Mercúcio ora. É aquela dona de coração de pedra. A pálida Rosalina. Que o atormenta tanto que ele acaba completamente louco. Benvolio Teobaldo. Parente do velho Capuleto. Mandou uma carta para a casa do pai. Mercúcio juro que é desafio. Benvolio Romeu há de responder. Mercúcio ora. Qualquer um que saiba escrever pode responder uma carta. Benvolio não. Vai responder ao dono dessa carta. Mostrar-lhe o que faz. Quando lhe fazem. Mercúcio coitado do Romeu. Já está morto. Apunhalado pelos olhos pretos daquela moça alva. Cortado até a orelha uma canção de amor. Com o próprio caroço do coração atravessado uma flecha do cinguinho. E isso é homem para enfrentar Teobaldo. Benvolio e o que é que tem esse Teobaldo? Mercúcio mais que o príncipe dos gatos. Veja. Não há regulamento que ele não cumpra com bravura. Ele luta como quem lê música. Respeita o ritmo. O andamento e a proporção. Faz uma pausa na mínima. Conta um. Dois. E o três é no seu peito. É um assassino de botões de seda. Um delista. Um delista. Um cavalheiro de primeira classe e da primeira e da segunda causas. Ah. A passada dupla. A contra em quarta. O toché. Benvolio o quê? Mercúcio que se dane esses fantasistas afetados. Siciosos. Esses inventores de falas novas. Jesus. Ele é um grande espadachim. Muito bravo. Uma boa puta. Não é lamentável. Vovô. Que sejamos infernizados essas moscas esquisitas. Esses novidadeiros. Esses com licenças. Que se apoiam tanto nas novas formas que não conseguem mais se ajeitar nos bancos antigos. Que ossos. Que ossos. Entra Romeu. Benvolio. Lá vem Romeu. Lá vem Romeu. Mercúcio. Oro sem meu tem rosto de arenco seco. Ah. Carne. Carne. Está especificada. Vai deslizar em versos de Petrarca. Diante de sua amada, Laura ajudante de cozinha. Apenas arranjou o melhor versejador. Dido é uma pata. Cleópatra é uma cigana. Helena e Ero rameiras safadas. E tisbe bonitinha. Mas nada que valesse a ponto. Signor Romeu. Bonjour. Uma saudação freancesa para seus calções da freiança. Ontem à noite descobri que é falsário. Romeu. Bom dia aos dois. Mas como sou falsário. Mercúcio deu pistas falsas sobre o seu caminho. Concorda? Romeu. Perdão. Meu bom Mercúcio. Meu assunto era importante. E em tais casos. Um homem pode distorcer um pouquinho a cortese. Mercúcio é o mesmo que dizer que em casos como seu o sujeito se torce até distorcer as canelas. Romeu ao fazer cortesias. Mercúcio acertou em cheio. Romeu foi tão cortesmente argumentado. Mercúcio eu sou o florescimento perfeito da cortese. Romeu floresce como uma flor. Mercúcio exato. Romeu meus sapatos são corteses, pois tem flores. Mercúcio bem achado. E agora dê seguimento a este x até gastar o sapato que tem solado único. E você ficará desolado, após usá-lo solamente para pôr a sola no solo. Romeu x ti e solado. Singularmente é solado ser só de sola. Mercúcio vem a entrar na brincadeira. Bem vólio. Meu espírito já está perdendo o fôlego. Romeu finque-lhe as exporas. Se não ganhei eu. Mercúcio não. Se é para o espírito ficar sem perna em cabeça, eu desisto. Pois cada um dos seus sentidos está mais sem sentido do que os meus cinco, juntos. Com essa eu não empatei com você. Romeu você empata com todos. Menos comigo, foi bobo no pé e na cabeça. Mercúcio eu mordo a sua orelha. Só essa. Romeu cabeça que está assim não morde. Mercúcio seu espírito anda agridoce. Está com o molho muito temperado. Romeu e não é preciso temperar tanta bobagem. Para servi-la? Mercúcio isso é x de pelica. Que se estica para afinar e para alargar. Romeu eu estico para alargar qualquer espírito fino e bobo. Mercúcio e isso não é melhor do que gemer de amor? Você agora está muito sociável. Está muito bem. Romeu. Bem aquele que conhecemos. Tanto pela arte quanto pela natureza. Porque quem baba de amor fica igual a um bobo dos que correm aí. De língua de fora enfiando o bastão onde podem. Bem vólio parem. Parem. Mercúcio você quer que eu pare com o rabo ainda arrepiado. Bem vólio é que o rabo estava ficando grande demais. Mercúcio engana o seu. Ia encurtá-lo. Tinha chegado ao fundo e não pretendia mais ocupar o argumento. Romeu mas vejam só que trapalhão. Entram a ama e o seu criado Pedro. Vela à vista. Mercúcio duas. Duas. Uma camisa e uma camisola. Ama Pedro. Pedro já vou. Ama meu leque. Pedro. Mercúcio bom Pedro. É para ele esconder o rosto. A do leque é mais bonita. Ama a Deus lhe dê bons dias. Cavaleiros. Mercúcio que Deus lhe dê uma boa noite. Bela dama. Ama é boa noite. Mercúcio nada menos do que isso. Pois o safado do ponteiro do sol está neste momento cobrindo a marca do meio dia. Ama ora. Pare com isso. Que tipo de homem é esse? Romeu senhora. Um que Deus fez e ele mesmo estragou. Ama palavra que isso foi bem dito. E ele mesmo estragou. Não é? Mas, senhores, será que algum dos presentes pode me informar onde posso encontrar o jovem Romeu? Romeu eu posso. Mas o jovem Romeu estará mais velho quando encontrar do que era quando o procurou. Eu sou o mais jovem do nome. Falta de outro pior. Ama o senhor fala muito bem. Mercúcio o pior é bem. Bem apanhado. Grande sabedoria. Ama é ele. Senhor. Desejo trocar umas confidências consigo. Bem vólio na certa vai confidenciá-lo para alguma ceia. Mercúcio é cafetina. É cafetina. Peguei. Romeu pegou o quê? Mercúcio não foi gato libre. Nem comida de abstinência. Que geralmente já está seca antes de acabar. Ele canta e dança. Lebre gelada. Lebre safada. É boa pra jejum. Mas lebre surrada não atrai a moçada que gela de um em um. Romeu. Você vai jantar na casa de seu pai? Nós estamos indo para lá. Romeu eu vou logo. Mercúcio adeus. Senhora relíquia. Adeus. Senhora. 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 Saí Mercúcio e bem vólio. Ama a favor. Senhor. Quem é esse rapaz tão abusado e exibido com sua grosseria? Romeu um cavaleiro. Ama. Que gosta de ouvir a própria voz. Capaz de falar mais em um minuto do que aguenta dos outros em um mês. Ama se falar mal de mim. Eu o porei pra baixo. Nem que seja mais forte do que é. E vinte vezes mais homem. E se eu não conseguir. Contrato alguém que possa. Salafriário. Não sou nem das vagabundas nem das marginais dele. Volta-se para Pedro. Seu criado. E você só fica aí. Plantado. Deixando que qualquer safado me use seu bel prazer. Pedro. E não seis ninguém usando a senhora para o seu prazer. Se visse. Punha logo de fora a minha arma. Garanto que saco tão rápido quanto qualquer outro. Tendo a oportunidade para uma boa briga. Se a lei estiver do meu lado. Ama. Juro Deus que estou tão danada que estou toda tremendo. De alto a baixo. Safado só ardido. Favor. Senhor. Uma palavra. Como disse. Se a minha patroinha pediu que o procurasse. O que me pediu que dissesse eu guardo para mim. Mas. Primeiro. Deixe que eu lhe diga que. Se o senhor a fizer cair em algum conto do vigário. Como se diz. Seria um comportamento muito sem vergonha. Como se diz. Pois a mocinha é muito jovem. E. Portanto. Se jogar sujo com ela. Ia ser muita maldade para qualquer fidelguinha. E trato dos piores e dos mais desprezíveis. Romeu ama. Recomendo-me a sua ama e senhora. E apresento-lhe meus protestos de. Ama meu coração. Pode deixar que eu digo isso tudo a ela muito e chatamente. Nossa. Que mulher feliz ela de ser. Romeu o que lhe irá dizer. Ama. Não me escuta. Ama. Vou dizer que protesta. O que. Segundo a minha compreensão. É uma resposta de cavaleiro. Romeu peça-lhe que encontre meios para. A tarde. Ir se confessar. Pois na cela do caro freio Lourenço. Depois de confessar-se ela se casa. Tome seu trabalho. Ama nem pensar. Senhor. Nem um centavo. Romeu. Mas eu insisto. Ama esta tarde. Senhor. Lá ela irá. Romeu ama. Pare um momento atrás da igreja. Em meia hora o meu criado a encontra para entregar uma escada de cordas que. Até o prêmio de minha alegria. Eu subirei no segredo da noite. Adeus. Seja discreta. Eu a compenso. Adeus. Me recomende a sua senhora. Ama que Deus o abençoe. Escute aqui. Romeu o que é. Ama. Ama seu criado é discreto. Todos dizem que segredo de dois. Só se um morre. Romeu ele é leal e firme como o aço. Ama minha patroa é a mais doce das moças. Meu Deus. Quando ela ainda era deste tamaninho. Olhe. Há um nobre na cidade. Um tal de Paris. Que gostaria de ser o galo do terreiro. Mas ela. Uma boa alma. Preferiu olhar um sapo. Um sapo mesmo. Do que olhar para ele. Eu gosto de implicar com ela. Às vezes. Dizendo que esse Paris é mais distinto. Mas garanto que quando falo assim ela fica mais pálida que qualquer trapo deste mundo inteiro. Rosmaninho e Romeu não começam com a mesma letra. Romeu é isso mesmo. Ama. E daí? Ambos com R. Ama debochado. Isso é nome de cachorro. R é pra. Não. Isso eu sei que começa com outra letra. E ela faz umas ótimas sentenciações sobre isso. Sobre o senhor e o Rosmaninho. Que o senhor ia gostar de ouvir. Romeu recomende-me a sua ama. Sai. Ama mais de mil vezes. Pedro. Pedro já voou. Ama vá na frente. E depressa. Sai. Cena 5. Entre Julieta. Julieta batia um 9 quando a ama foi. Prometendo voltar em meia hora. Talvez não o encontrasse. É impossível. Ela é capenga. Os arautos do amor devem ser rápidos como pensar. Muito mais do que a luz que vem do sol. Ao expulsar as sombras das colinas. E suas pombas atraem o amor. E Copido. O veloz. Tem duas asas. O sol já está no píncaro mais alto deste dia. E das nove até as doze são três horas. Mas ela não voltou. Se tivesse o ardor da juventude ela iria voar como uma bola. Minha fala tirava o meu amor. A dele a mim. Mas os velhos parecem mais defuntos. São pesados. De chumbo. E sem assunto. Entra a ama. Com Pedro. Meu Deus. É ela. E então. Minha amazinha. Encontrou. Dispense esse criado. Ama Pedro. Espere no portão. Sai Pedro. Julieta ama querida. Que tristeza é essa? Conte me alegre até as novas tristes. E. Sendo boas. Você desafina a música com o rosto. Assim frianzido. Ama estou exausta. Julieta. Deixe que eu respire. Meus ossos estão doendo. Andei demais. Julieta eu troco as suas novas meus ossos. Vamos. Fale. Favor. Ama. Fale. Ama Jesus. Que pressa. Não pode esperar. Não está vendo que eu estou sem fôlego. Julieta como sem fôlego se tem bastante para dizer que não pode respirar. As desculpas que dá para demorar são mais cumpridas que o recado em si. São boas ou más novas. Diga logo. Uma ou outra. Os detalhes vêm depois. Mas preciso saber. Boas ou más. Ama bem. Você fez uma escolha muito tola. Não sabe como se escolhe um homem. Romeu? Não. Ele não. Embora seu rosto seja melhor do que o de qualquer outro. Ele também tem pernas superiores às dos outros. E quanto à mão e ao pé. E ao corpo. Embora talvez seja melhor não falar neles. Mesmo assim são incomparáveis. Ele não é a maior flor de cortesia. Mas garanto que é manso como um cordeirinho. Pode ir. Menina. Pensa em Deus. Como é? Já almoçaram? Julieta. Nada disso. O que eu disse eu já sabia. Que diz do casamento? Que diz disso? Ama aí. Meu Deus. Como dói minha cabeça. Lateja tanto que eu vou estourar. Estou desancada. Aí. As minhas costas. Maldita seja mandar-me assim correr feito uma louca aí. Julieta. Lamento que não esteja muito bem. Ama querida. O que diz meu amor? Ama o seu amor. Porque é um cavaleiro cortês. Honesto. Bom e bem bonito. E virtuoso até. Cadê a sua mãe? Julieta. Ora essa. A mamãe. Está lá dentro. Onde devia estar? Mas que resposta? Diz seu amor. Porque é um cavaleiro cortês. Honesto. Bom e bem bonito. Cadê a sua mãe? Ama a Virgem Maria. É tanta afobação? Pouco me importa. É esse o emplastro que dá para os meus ossos. Pois leva os seus recados você mesma. Julieta. Mas conta queixa. O que disse Romeu? Ama tem licença para a confissão de hoje. Julieta tenho. Ama pois se correr até o freio em Lourenço. Lá terá um marido para esposá-la. Agora ficou toda enrubecida. Você sempre corou com novidades. Vai à igreja. Eu vou para outro lado buscar a escada com que o seu amor vai subir. Pelo escuro. Até o ninho. Trabalho eu para você ter prazer. Mas de noite é você quem vai gemer. Eu vou comer. Corra para a igreja. Julieta para o meu destino. E que Deus a proteja. Saem. Cena 6. Entram Freiei Lourenço e Romeu. Freiei sorriu-se ao este ato santo. E que ele não nos traga sofreimento. Romeu amém. Amém. Mas nem a maior dor anula a linda troca de alegrias que um minuto me dá vê-la aqui. Se juntar nossas mãos com bênção santa. Que a morte. Que devora o amor. Ataque. Para mim basta poder chamá-la minha. Freiei violento. O prazer tem fim violento. E morre no esplendor. Qual fogo e pólvora. Consumido num beijo. O mel mais doce repugna pelo excesso de delícia. Que acaba perturbando o apetite. Modere-se. Para o amor poder durar. A pressa atrasa igual ao devagar. Entra Julieta. Um tanto precipitada. E abraça Romeu. Eis a dama. Esses pés. Assim tão leves. Jamais desgastarão o chão que pisam. Quem ama pode caminhar nas teias sacudidas nas brisas do verão sem cair. Pois tão leve é o bem terreno. Julieta boa tarde. Confessor da minha alma. Freiei e Romeu lhe dará graças nós ambos. Julieta já o fez. E ficou com a maior parte. Romeu e Julieta. Se a alegria que hoje sente for grande e como a minha. E a sua arte maior para descrevê-la. Que a sua voz a doce o ar e que a sua música possa cantar. Quanta felicidade nós recebemos hoje um do outro. Julieta o que nós temos de imaginação. Se é mais rico dentro que fora. Só canta o conteúdo. Não o ornato. Não tem valor o que dá para contar. E o meu amor cresceu a um tal excesso que não sei o valor nem da metade. Freiei venham comigo. Para apressar os votos. Min. Não ficam sós de modo algum até a igreja dos dois fazer um. Saem. Ato 3 sena 1. Entram Mercúcio. Benvolho e outros homens. Benvolho Mercúcio. Por favor. Vamos embora. Está quente. Os capuletos estão à solta. Se houver encontro. A briga é inevitável. Pois no calor o sangue ferve louco. Mercúcio. Você parece um desses sujeitos que. Ao entrar no recinto de uma taverna. Fica com a espada bem à mão. Na mesa. E diz. Deus permita que eu não te necessite. E já na segunda caneca quer se servir de quem serve. Sem a menor provocação. Benvolho eu sou assim. Mercúcio ora. Vamos. Você é tão esquentado quanto qualquer brigão da Itália. Pronto a ficar ofendido e. Se ofendido. Logo pronto. Benvolho para o que? Mercúcio deixe de histórias. Se houvesse dois de você. Daí a pouco não ia haver mais nenhum. Porque um matava o outro. Ora. Você briga com qualquer um que tem um fio de barba a mais ou a menos que você. Briga com quem quebra uma noz. Só porque tem olhos cor de avelã. Que olho fica olhando mais para achar briga do que o seu. Sua cabeça é tão cheia de brigas quanto um ovo de alimento. Mas já o sei seduzido a um ovo podre causa de uma briga. Você já brigou com um pobre coitado que tossiu na rua. Só porque ele acordou o seu cachorro. Que estava tirando uma soneca ao sol. E não se desentendeu com um alfaiate. Só porque ele saiu de roupa nova antes da Páscoa. Ou com um outro. Porque amarrou os sapatos com uma fita velha. E ainda quer me pregar sermão causa de uma briga. Bem-vólios se eu brigasse com a mesma facilidade que você. Qualquer um simplesmente me levava a vida em pouco mais de uma hora. Mercúcio é simples levar a vida de um simplório. Entrou Teobaldo, Petrúquio e outros. Bem-vólios olhe a dor de cabeça. Lá vem Teobaldo. Mercúcio olhe a dor no pé. O que me importa? Teobaldo sigam-me de perto. Eu vou falar com eles. Cavaleiros. Bom dia. Uma palavra. Mercúcio só uma palavra com um de nós. Junte mais alguma coisa. É melhor um golpe e uma palavra. Teobaldo verá que estarei bem pronto a fazê-lo. Se me oferecer a ocasião. Mercúcio será que não pode agarrar a ocasião sem que ninguém a ofereça? Teobaldo Mercúcio. Você anda em acordos com a Romeu. Mercúcio acordos. Ou acordes. Talvez ache que somos ministréis. Pois se somos nós os ministréis. Não espere nada senão discórdia. Com isto é que eu toco o violino que o fará dançar. Pelas chagas de Cristo. Acordos. Bem vólio essa disputa. Aqui. Está muito pública. Ou vão para local mais isolado. Ou discutam seu caso com juízo. Ou caiam fora. Todos estão olhando. Mercúcio a gente tem olhos para olhar. E eles que olhem. Não me movo para dar prazer aos outros. Entra Romeu. Teobaldo fica em paz. O meu homem vem aí. Mercúcio não me parece que use a sua libré. Se for para o campo e se ele o seguir. Será o caso de ele ser seu homem. Teobaldo Romeu. O amor que eu lhe dedico exige que lhe diga na que é um vilão. Romeu Teobaldo. As razões do meu amor ajudam-me a excusar o tom de ira da sua saudação. Não sou vilão. Portanto. Adeus. Você não me conhece. Teobaldo menino. Isso. Assim. Não apague o insulto que me lançou. Portanto. Pare e saque. Romeu garanto que jamais o insultei. E o ramo mais que possa imaginar então. Bom capuleto. Nome que honro como o meu próprio. Fique satisfeito. Mercúcio mas que calma mais vil de desonrosa. Alas toca até a palavra de ordem. Saca a espada. Teobaldo. Se eu pegar ratos. Vamos lá. Teobaldo ora essa. O que quer você comigo? Mercúcio bom rei dos gatos. Apenas uma de suas nove vidas. Com essa tenho a intenção de me servir a vontade. E depois. Conforme me tratar daqui em diante. Resolvo o que fazer com as outras. As oito ponto vai tirar sua espada da bainha. Pelas orelhinhas. Vamos logo. Para que não chegue as suas orelhas antes que o faça. Teobaldo estou às suas ordens. Saca a espada. Romeu bom Mercúcio. Guarde essa espada. Mercúcio vamos. Senhor. Faça seu passe. Lutam. Romeu bem vólio. Controlemos essas armas. Senhores. Parem. Isto é o trajante. Teobaldo. Mercúcio. O próprio príncipe proibiu essas lutas em Verona. Pare. Teobaldo. Pare. Bom Mercúcio. Teobaldo. Baixo do braço de Romeu. Atingi Mercúcio. O macriado fuja. Teobaldo. Sai Teobaldo com seus seguidores. Mercúcio estou ferido. Danem-se as suas casas. Estou morto. Ele se foi. Ileso. Bem vólio está ferido. Mercúcio é só um arranhão. Mas é o bastante. O meu pagem. Menino. Quero um médico. Saio pagem. Romeu coragem. O homem. O corte é pequeno. Mercúcio não. Não é tão fundo quanto um poço. Nem tão largo quanto uma porta de igreja. Mas é o bastante. É o bastante. Procurem-me amanhã e me verão sério como um túmulo. Estou liquidado. Eu garanto. Para este mundo. Malditas as suas casas. Pelas chagas de Cristo. Um cão. Um gato. Um rato. Um camundongo. Matam um homem com um arranhão. Um fanfarrão. Um safado. Um vilão. Que luta. Regras aritméticas. Que raios veio meter-se entre nós. Fui ferido baixo do seu braço. Romeu. Pensei fazer pelo melhor. Mercúcio. Levem-me para alguma casa. Benvolho. O desmaio. Danem-se as suas casas. Que fizeram de mim ração de ver-me. Eu acabei de vez. As suas casas. Sai Mercúcio. Benvolho. Romeu. Esse o Fidalgo. Parente do príncipe. Meu amigo. Levou o golpe fatal por mim. A minha honra foi ferida pelo insulto de Teobaldo. Meu primo. Há uma hora apenas. Ah, Julieta. Sua beleza me efeminou. Amolecendo o aço do valor. Entra Benvolho. Benvolho. O bom Mercúcio está morto. Romeu. Seu bravo espírito subiu para as nuvens. cedo demais. Deixando a nossa terra. Romeu. Maldito fado deste dia. Então. Começa que é dor que os outros terão. Entra Teobaldo. Benvolho. O lava em Teobaldo. Ainda furioso. Romeu volta triunfante. E Mercúcio morto. Fiquem no céu. Respeito e leniência. E só a fúria me conduz agora. Eu lhe devolvo agora Teobaldo. O seu insulto. A alma de Mercúcio ainda paira perto. Sobre nós. Esperando que a sua acompanhe. Com ele irá você. Ou irei eu. Teobaldo menino ousado. Que era seu comparsa. É você quem irá. Romeu. Pois vamos ver. Lutam e Teobaldo cai. Benvolho. Fuja logo. Romeu. O povo grita. E Teobaldo está morto. Acorde. Se você for apanhado. Vai ter de morte. Fuja logo. Romeu sou palhaço do destino. Benvolho que fica. Sai Romeu. Entram cidadãos. Cidadão pra onde foi o que matou o Mercúcio. Teobaldo. O assassino. Pra onde foi? Benvolho e Teobaldo. Cidadão vamos. Vou levá-lo. É em nome do príncipe que o prendo. Entram o príncipe. Montéquio. Capoleto. Suas mulheres e todos. Príncipe quem começou essa refreia e agaviu? Benvolho meu nobre príncipe. Posso eu contar-lhe os fatídicos lances desta briga. Já Zai morto Romeu. Homem que assassinou Mercúcio. O seu parente. Senhora. Capítulo. Teobaldo querido. Meu sobrinho. Ó príncipe. Ó marido. Corre o sangue do meu sobrinho. Pela lei. Ó príncipe. Quero. Esse. Sangue dos Montéquios. Aí. Meu sobrinho. Príncipe. Quero saber quem começou. Benvolho. Benvolho Teobaldo. Aqui. A quem Romeu matou. Romeu. Gentil. Pediu-lhe que pensasse como era tola a briga. E o alertou pra sua indignação. Tudo isso feito com bons modos. Voz doce. E até mesuras. Não bastou pra conter a irritação de Teobaldo. Surdo a paz. Que ataca com aço agudo o peito de Mercúcio. Que. Acalorado. Junta ponta a ponta. E com humor marcial afasta a morte com uma das mãos. Enquanto com a outra devolve a Teobaldo. Que responde com grande habilidade. Romeu grita. Parem. Amigos. E. Ainda mais rápido. Seu ágil braço abaixa ambas as pontas e posta-se entre eles. Sob seu braço. Um golpe traiçoeiro de Teobaldo rouba a vida a Mercúcio. Foge o outro. Mas volta. Ainda à procura de Romeu. Que estava então sedento de vingança. O laram como um raio um no outro. E antes que os afastasse. Teobaldo é batido e Romeu sai. Fugindo. Esta é a verdade. O deixe bem vólio morrer. Senhora. Capítulo. Ele é aparentado com os montéquios. É falso afeto. Está mentindo. Estavam nessa briga mais de vinte. Foram vinte a tirar uma só vida. Meu príncipe. É justiça que eu exijo. Romeu matou. Não pode mais viver. Príncipe Romeu matou Teobaldo. E este. Mercúcio. Quem deve agora o preço desse sangue? Montéquio não Romeu. Que era amigo de Mercúcio. Seu erro terminou. Como a lei manda. A vida de Teobaldo. Príncipe. E tal crime desde já está banido desta terra. Eu fui tocado pelo acontecido. Vossas brigas correu sangue meu. Mas hei de dar-vos penas tão severas que haveréis de chorar a minha perda. Serei surdo a pedidos e desculpas. Não há perdão pra pranto nem pra reza. Romeu deve partir com toda pressa. Pois se for encontrado será morto. Levai o corpo. A vez de me acatar. Perdão pra morte é o mesmo que matar. Saem. Cena 2. Entra Julieta. Só. Julieta galopa pro lar de Febo. Cavala de pés de fogo. Um condutor qual Faeton o levaria a golpes para o oeste. Trazendo logo a noite me voenta. Noite que faz o amor. Fecha o teu pano pra que os olhos se fechem. Romeu venha para estes braços invisíveis. Amantes sabem ver ritos de amor pela própria beleza. Se lhe é cego. O amor vai bem com a noite. Vem. Ó noite. Sobre a matrona toda em trajes negros. E ensina-me a perder essa vitória em que é jogada a pura virgindade. Cobre o meu sangue ingênuo. Que palpita. Com o manto negro até que o amor. Ousado. Veja o ato do amor como modéstia. Vem. Noite. Vem. Romeu. Vem dia e noite. Pois nas asas da noite é as de mostrar-te tão alvo quanto neve sobre um corvo. Vem. Noite escura. Delicada e amante. Dá-me o meu Romeu. E se eu morrer retalho e faz com ele estrelas. E ele dará ao céu um rosto tal que o mundo inteiro há de adorar a noite. Recusando-se a adorar o sol. Comprei pra mim uma mansão de amor. Mas não a possuo. Mesmo vendida. Ainda não fui gozada. O dia hoje é longo como a véspera da festa pra menina que tem vestido novo ainda sem usar. Lá vem a ama. Entra a ama. Com as cordas. Torcendo as mãos. Traz novas. E quem fala de Romeu tem na boca a eloquência celestial. Então. Ama. O que há? Que traz aí? É a escada de Romeu? Ama sim. É. Julieta. Mas o que há? Que torcer as mãos? Ama que tristeza. Está morto. 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 Nós estamos perdidas. Sim. Perdidas. Aí de mim. Está morto. Assassinado. Julieta. Pode o céu ser assim tão inimigo? Ama pode. Se não o céu. Ao menos Romeu pode. Quem podia pensar? Logo Romeu. Julieta. Mas que me atormenta desse modo? Torturar desse modo? Só no inferno. Romeu matou-se. É só dizer que assim. Que só o som terá bem mais veneno do que o olhar mortal do basilisco. Eu não sou eu se ouvir dizer morreu. Ou se seus olhos piscam pra afirmá-lo. Ele morreu? Diga só sim ou não. Um breve som me traz o bem ou o mal. Amo eu seis o ferimento com esses olhos. Deus me perdoe. Feito no seu peito. Um cadáver patético e sangrento. Pálido como a cinza. Ensanguentado com as estranhas. Eu desmaiei de ver. Julieta estoura. Coração. Falido. Estoura. Cega. Eu jamais verei a liberdade. Meu pó em pó se tornará. E inerte pesarei com Romeu num só caixão. Ama-a. Teobaldo. Meu melhor amigo. Teobaldo Cortes. Tão cavaleiro. Nunca pensei viver pra vê-lo morto. Julieta. Que tempestade mais insana é essa? Romeu assassinado. O outro morto. Meu caro primo e meu senhor amado. É o juízo final anunciado. Pois qual está vivo se ambos se forem? Ama-te o baldo morto e Romeu banido. Julieta. Meu Deus. Romeu matou Teobaldo. Ama foi ele. Aí de mim. Foi ele sim. Julieta. Serpente oculta pela flor de um rosto. Que dragão tem morada tão bonita? Belo tirano. Angélico demônio. Corvo pomba. Carneiro feito lobo. Matéria vil do mais divino aspecto. Oposto do que tanto pareceu. Santo maldito. Vilão honorável. Oh, natureza. O que houve no inferno? Se ao coroar a freonte de um demônio, usaste carne tão celestial? Que livro assim tão sórdido já teve capa tão linda? Como pode o engano viver em tal palácio? Ama não a verdade, nem fé, nem honestidade nos homens. São todos perjuros, torpes, fingidores. Cadê meu pagem? Quero uma aqua vitae. Tanta dor e tristeza me envelhecem. Vergonha pra Romeu. Julieta queime essa língua de zelo. Ele não nasceu pra vergonha. A vergonha se vergonha de sentar-se no trono onde a honra é consagrada. Como o monarca único do mundo. Foi um monstro quem pensou mal dele. Ama vai falar bem de quem matou seu primo. Julieta e devo falar mal de meu marido. Ah, senhor meu, que língua há de louvá-lo quando eu, recém-casada, o condenei. Mas, meu vilão, que matou meu primo. Porque o primo vilão tentou matá-lo. Lágrimas, voltem para suas fontes. O seu tributo é devido à tristeza. Só engano ele rega alegria. Está vivo meu marido ameaçado. Está morto o primo que o ameaçou. Estou confortada. Que choro, então. Pior que a morte. Ouvi uma palavra que me matou. Eu queria esquecê-la. Mas ela pressiona a minha memória como a culpa tortura o pecador. Teobaldo. Morto. Mas Romeu. Banido. Esse banido. Esse termo banido. Matou dez Teobaldos. Sua morte já era mais que triste. Só se... Mas se a Vildor precisa de companhia. Tem de alinhar-se junto a outros males. Que não disse. Como morreu Teobaldo. Também a sua mãe, seu pai, ou ambos. Motivos de lamento rotineiro. Mas a sequência pra morreu Teobaldo é Romeu foi banido. Essa palavra é pai, mãe, primo, Romeu, Julieta. Todos mortos. Romeu está banido. Não há medida. Nem limite ou fim da morte que vem dela. A dor é assim. Ama. Meu pai. Minha mãe. Onde estão? Ama chorando Teobaldo em seu caixão. Quer vê-los? Eu a posso levar lá. Julieta pra banhá-lo com pranto. Não o meu. Mais que eles. Eu choro. Romeu. Leve a escada. Está tudo abandonado. A escada e eu. Romeu foi exilado. Para o meu leito essa estrada ele fez. Mas será virgem minha viu vez. Ama. No leito nupcial vou deitar. Pra sua morte me desvirginar. Ama. Vá pro seu quarto. Eu hei de achar Romeu pra confortá-la. Eu sei bem pra onde foi. Romeu virá de noite. Com certeza. Vou vê-lo. Quem o esconde é Freie Lourenço. Julieta dele este anel. Que é marca de firmeza. Que ele venha. Pro meu adeus imenso. Saem. Cena 3. Entra Freie Lourenço. Freie e venha. Romeu. Rapaz assustador. Quem a aflição se apaixonou e que se casou com a calamidade. Entra Romeu. Romeu as novas. Pai. Qual é minha sentença? Que desgraça me quer tomar a mão que eu ainda não conheça. Freiei a exagerada azul intimidade com a amargura. Eu vim trazer-lhe a sentença do príncipe. Romeu será pior que o juízo final? Freiei de seus lábios saiu mais branda. Não a morte do corpo. Mas o exílio. Romeu exílio. Tenha piedade e diga a morte. Pois o aspecto do exílio é mais terrível. Muito mais que o da morte. Exílio. Não. Freiei Doravante. Banido de Verona. Seja paciente. Pois o mundo é grande. Romeu pra fora de Verona não há mundo. Só purgatório. Ou até mesmo inferno. Fora daqui estou banido do mundo. O exílio é morte. E então o banimento é um nome para a morte. O banimento me decapita com machado de ouro. Está sorrindo da minha execução. Freiei que pecado mortal é ser ingrato. A lei diz morte. E bondade príncipe. Tomando seu partido alfastou e fez da negra morte banimento. Isso é piedade. E você não quer ver. Romeu tortura. E não piedade. Aqui é o céu onde vive Julieta. E qualquer cão. Ou gato. Ou rato. Ou coisa sem valor. Pode viver no céu e pode vê-la. Mas não Romeu. Existe mais valor. Mais honra e cortesia em qualquer mosca do que em Romeu. Pois essa pode tocar na mão tão branca de Julieta. Roubar a eterna benção de seus lábios. Que ainda apuros. Vestais de seu pudor. Quando houver pecado nesse beijo. Mas não Romeu. Romeu está banido. As moscas podem. Eu fujo daqui. Elas são livres. Eu estou banido. E ainda diz que o exílio não é morte. Não tem aqui um veneno. Uma faca. Nem um meio de morte. Mas viu. Pra me matar. Se não é esse banido. O termo é pros danados. Lá no inferno. Chega o Ivando. E o senhor tem a coragem. Confessor. Diretor espiritual. Que dá absolvição. E é meu amigo. De retalhar-me com esse banimento. Freire e tolo insano. Ouça ao menos um momento. Romeu pra ouvi-lo falar de banimento. Freire e vou dá-lhe um escudo contra essa palavra. Na adversidade há filosofia que possa consolar quem foi banido. Romeu ainda banido. Quem quer ser filósofo? Filosofia faz uma Julieta. Muda a cidade? Altera a lei do príncipe. Não. Não ajuda e não adianta. Basta. Freire e percebo agora que os loucos são surdos. Romeu e que não. Quando os sábios são cegos. Freire e discutamos o estado em que se encontra. Romeu como podes falar do que não sente. Se fosses jovem. O amor de Julieta. Recém casado. E ao gosto de teu baldo. Apaixonado e. Como eu. Banido. Podias então falar. Descabelar-se. E atirar-se no chão. Como eu agora. Medindo a cova que ainda não foi feita. Batem. Freire e estão batendo. Esconda-se. Romeu. Romeu eu não. A não ser que os meus suspiros escondam-me dos outros com sua névoa. Batem. Freire e escute só. Quem é? Romeu. Levante. Será preso. Eu já vou. Fique de pé. Batem. Pro meu quarto. Já vou. Que Deus me acuda. Mas que tolice é essa. Eu já estou indo. Batem. Quem bate? De onde vem e o que quer? Ama fora. Deixe-me entrar que saberá de tudo. Julieta me mandou. Freire e seja bem-vinda. Entra ama. Ama-a. Freire-a de abençoado. Favor. Onde está o senhor de minha ama? Freie-a ali no chão. Está bêbado de pranto. Ama o caso dele ao mesmo da patroa. Exatamente o mesmo. Triste acordo. Patética união. Assim está ela. Queixa-se e chora. Chore mais se queixa. Levante-se. Levante-se. Se é homem. Pelo bem de Julieta. Fique em pé. Como fica assim não levanta mais nada. Ele se levanta. Romeu ama. Ama só a morte é que não tem mais remédio. Romeu falou de Julieta. Ela está bem? Será que pensa em mim como assassino que maculou a infância da alegria com sangue assim tão próximo do seu? Onde está? O que faz? E o que diz deste amor cancelado a minha dama? Ama não diz nada. Ela chora sem parar. Deita na cama e torna a levantar. Chama-te o baldo. Grita a Romeu. Deita de novo. Romeu como se se nome. Saído como bala de uma arma. A matasse. Como esta mão maldita matou-lhe o primo. Diga-me. Meu freade. Em que recanto viu da anatomia mora o meu nome? Diga. Que eu destruo o seu covil. Freie pare essa louca mão. Você é homem. A forma proclama. O pranto é de mulher. E os gestos loucos revelam fúria que só serve às feras. É grotesca a mulher vista no homem. Pior ainda a fera em uma ou outro. É um espanto. Minha ordem santa. Eu o julgava mais equilibrado. Matou teu baldo e agora quer matar-se. Maldiza o nascimento. O céu e a terra. Pois esses três se unem em você num só instante. E você quer perdê-los. Pois envergonha a forma. Amor e espírito. A forma nobre é só a massa de ser a quando privada do valor de homem. O seu amor é só perjúrio ou que o se mata o amor que jurou respeitar. O espírito. Que ou na forma e amor. Se mal usado na conduta de ambos. É pôlvora nas mãos de incompetentes. Cuja própria ignorância que incendeia. Está se destruindo ao defender-se. Rapaz. Acorde. Julieta está viva. Quem você morria. Ainda agora. É sorte. E teu baldo ia matá-lo. Mas você o matou. Também foi sorte. A lei que o ameaçava foi amiga. Reduziu-se a exílio. Ainda mais sorte. Tantas bênçãos pousaram em você. Tanta alegria o busca. Engala nada. Mas. Como a rapariga de maus modos. Você faz peso ante a fortuna e o amor. Procure o seu amor. Segundo os planos. Suba ao seu quarto. Vai reconfortá-la. Cuidado pra partir antes da guarda. Senão não vai poder passar pra manta. Onde há de morar até o momento de revelar sua boda. Entre amigos. Imploramos ao Duque a sua volta. Com milhares de vezes mais motivo pra alegria que hoje é pra lamento. Vai indo. Ama. Com meus cumprimentos. E que todos na casa vão pro leito. Que uma grande tristeza recomenda. Romeu vai já. Ama. Eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo seus conselhos. É o saber. Senhor. Direi a ama que irá logo. Romeu que se prepare pra me condenar. Ama vai sair. Mas volta. Ama ela pediu que lhe desse este anel. Aprecie-se. Senhor. Que já é tarde. Sai. Romeu como isso me alegra e reconforta. Freia e vá logo. E boa noite. O caso é este. Ou você parte antes que a guarda chegue. Ou de manhã viaja disfarçado. Fiquei em mantoa. Eu procurarei seu pagem. Que de tempos em tempos lhe dará todas as boas novas que eu ver. Azul é mão. É tarde. Vá com Deus. Romeu se a alegria do amor não me chamasse. Não creia que daqui eu me afastasse. Sai. Cena 4. Entra um capuleto. A senhora capuleto e Paris. Capuleto foi muito triste. Tudo que se deu. Não houve tempo pra falar com ela. Julieta amava muito a Teobaldo. Eu também. Pra morrer basta estar vivo. É bem tarde. Ela não desce mais. Hoje. Se não fosse sua companhia. Nós também já estaríamos deitados. Paris. Ora de dor. Não é hora pra corte. Boa noite. Senhora. Recomende-me. Senhora. Capítulo. Pois não. E amanhã terá a resposta. Esta noite a tristeza é que a domina. Paris vai sair. Em capuleto torna a chamá-lo. Capuleto Paris. Imprudência. Eu mesmo empenho o amor de minha filha. Eu acredito que em tudo ela será obediente. Nem o duvido. Antes de deitar-se, vá falar-lhe, mulher, do amor de Paris, e diga, está ouvindo? Que na quarta, que dia é hoje? Paris a segunda, senhor. Capuleto segunda. Ah, bem, quarta é cedo demais. Que na quinta, isso, quinta, diga-lhe, irá casar-se com este nobre conde. Estará pronto. Gosta desta pressa? Não vai ser festa. Só os dois amigos. A morte de Teobaldo é tão recente que diriam. Se houver muito festejo, que não o tínhamos em grande apreço. Teremos só meia dúzia de amigos. E fica nisso. O que diz da quinta? Paris que a quinta não será amanhã. Capuleto agora. Vá. Será na quinta. E pronto. Procure Julieta agora à noite. Ponto e vírgula. Prepare-a, mulher, para essa boda. Adeus, senhor. Quero luzes pro quarto. Ora essa. É tão tarde que já posso daqui a um pouco dizer que é cedo. Adeus. Saem, cena 5. Entram Romeu e Julieta, ao alto, na janela. Julieta nos já quer ir? Ainda não é dia. Foi só o roxinol. Não cotovia que penetrou seu ouvido assustado. Toda noite ele canta entre as romãs. Verdade. Amor. Foi só o roxinol. Romeu foi o arauto do dia. A cotovia. E não o roxinol. Vejo os clarões que já rendaram as nuvens no leste. Cada vela do céu já se apagou. E o dia, triunfante, se prepara para pisar nos cumes das montanhas. Ou vou e vivo, ou fico aqui e morro. Julieta essa luz não é dia. Amor. Eu sei. É um meteoro que o sol exalou só pra servir de tocha pra você. E iluminar seu caminho para a mantoa. Fique um pouco. Não é preciso ir. Romeu então. Que eu fique. E seja executado. Concordo. Se é assim que você quer. Esse cinza não é o olhar da aurora. Mas só o reflexo pálido da lua. Não ouvi cotovia. Cujo canto rebua até a cúpula do céu. Que me importa partir. Quero ficar. Conversemos. Amor. Não é a aurora. Julieta é sim. É sim. Você tem de ir embora. É a cotovia que canta assim. Tão mal. Com agudos estridentes. Em discórdia. Dizem que a cotovia faz. Com graça. A divisão dos ritmos de seu canto. Mas. Sem graça. Ela agora nos divide. Dizem que ela e o sapo trocam de olhos. Só sinto que não troquem também de voz. Pois sempre me parece rude e armada. E o expulsa daqui nesta caçada. Vá embora. A luz cresce e mostra as cores. Romeu clara a luz. Escuras nossas dores. Entra ama. Apressada. Ama senhora. Julieta o que é? Ama. Ama senhora. Sua mãe vem ao seu quarto. Já é dia. É melhor estar prevenida. Sai. Julieta janela. Que entre a luz e sai a vida. Romeu adeus. Um beijo mais e eu desço. Ele desce. Julieta já se foi meu amor. Marido e amigo. Eu quero que me escreva de hora em hora. Pois são muitos os dias de um minuto. Contando assim. Eu já estarei velhinha antes de rever meu Romeu. Romeu adeus. Não perderei nenhuma ocasião de mandar meu amor e novidades. Julieta você crê que algum dia nos veremos? Romeu sem dúvida. E essa dor que hoje sentimos servirá para a conversa. No futuro. Julieta meu Deus. Só sou vidente para o mal. Parece-me que o vejo. Bem distante. Como um morto. No fundo de um caixão. São os meus olhos. Ou você está pálido? Romeu aos meus. Querida. Você também está. A dor bebeu o nosso sangue. Adeus. Sai. Julieta. Fortuna. Que dizem caprichosa. Se o fores. O que há de querer dele. Famoso firmeza. Muda. Então. Para não querê-lo mais. Em pouco tempo. E mandá-lo de volta. Entra a senhora Capuleto. Senhora. Capítulo. Está acordada? Julieta quem me chama. A senhora minha mãe. Ainda não deitou o madrugou? O que? De inesperado. Atrás aqui. Ela se afasta da janela. Senhora. Capítulo. Como está? Filha. Entra Julieta. Julieta não estou bem. Senhora. Senhora. Capítulo. Sempre a chorar a perda do seu primo. Vai tirá-lo da cova só com um pranto? Nem isso poderia dar-lhe vida. Portanto. Basta. Há pranto que é de amor. Mas o excessivo é falta de juízo. Julieta permita-me que eu chore a minha perda. Senhora. Capítulo. Assim só a chora a perda. E não o amigo quem chorou. Julieta mas ao sentir a perda. É importante que eu não chore o amigo. Senhora. Capítulo. Sua morte nunca há de chorar tanto quanto o vilão que o assassinou. Julieta. Senhora. Que vilão. Senhora. Capítulo. Ora. Romeu. Julieta vilania e eles estão bem longe. Deus o perdoe. Eu já perdoei. Mas ninguém tanta dor me traz ao peito. Senhora. Capítulo. É porque o assassino ainda vive. Julieta vive longe do alcance destas mãos. Eu quero que só eu vingue o meu primo. Senhora. Capítulo. Não tenha medo. Ele será vingado. Não chore mais. Mandarei a mântua. Onde mora o bandido renegado. Alguém que lhe dê droga tão rara que em breve ele estará com Teobaldo. E espero. Então. Que fique satisfeita. Julieta. Na verdade. Não fico satisfeita com Romeu. Antes que o veja. Morto. Qual o meu coração um parente. Senhora. Se encontrar um mensageiro para o veneno. E de temperá-lo. Para Romeu. Logo após o receber. Dormir em paz. Meu coração odeia ouvir seu nome sem poder tocá-lo. Para eu expressar o amor que tinha ao primo no próprio corpo de quem o matou. Senhora. Capítulo. Encontre a droga que eu encontro o homem. Mas. Agora. Eu lhe trago boas novas. Julieta que nova é boa em tempo como este. Mas favor. Senhora. Quais são elas? Senhora. Capítulo. Já sabe que seu pai pensa em você. E. Para aliviar sua tristeza. Ele marcou um dia de alegrias que nem você nem hoje esperávamos. Julieta que bom. Senhora. Mas que dia é esse? Senhora. Capítulo. Filha. Na quinta-feira. De manhã. O guapo e muito nobre cavaleiro conde Pares. Na igreja de São Pedro. A fará sua noiva radiosa. Julieta pela igreja de São Pedro e de São Paulo. Ele não vai me fazer noiva alguma. Só me espanta essa pressa para eu casar. Antes que esse marido faça a corte. Favor. Diga a meu pai e senhor que não me caso ainda. E se casasse seria antes com a Romeu. Que odeio. Que compares. Então a nova é essa. Senhora. Capítulo. Lá vem seu pai. Então. Diga isso a ele. Para ver se ele o escuta. De você. Entra um capuleto e a ama. Capuleta ao pôr do sol. O orvalho cobra a terra. Mas para o enterro deste meu sobrinho foi chuva que tivemos. O que é isso? Menina. Vira o bica. Só chore e pinga. Em miniatura você já virou casco. Mar e vento. Pois seus olhos são mar que desce e sobe com choro de maré. Seu corpo é anal que ali navega. Os ventos. Seus suspiros que rugem e sacudem suas lágrimas. Que se não se acalmarem vão levar seu corpo a naufra e agar. Então. Mulher. Já lhe contou nossa decisão? Senhora. Capítulo. Eu. Já. Ela agradece. Mas não quer. Melhor casar a tonta com uma cova. Capuleto momento. Mulher. Que foi que disse? Como? Não quer. E não nos agradece. É orgulhosa. Não vê que é uma bênção. Tendo tão poucos méritos. Que nós a demos como noiva a um tal homem. Julieta. Não sinto orgulho e sou agradecida. Não posso ter orgulho do que odeio. Mas sou grata pelo ódio que é amor. Capuleto o quê? O quê? Tem lógica de hospício. Orgulhosa. Agradecida. Não quero. Mas não sou orgulhosa. Menininha. Nada de agradecimentos nem de orgulhos. É só juntar os ossos pra. Na quinta. Ir com pares à igreja de São Pedro. Ou arrasto até lá pessoalmente. Vermianêmico. Lixo. Passa fora. De vela. Senhora. Capítulo. O que é isso? Está louco. Julieta meu bom pai. Eu imploro. De joelhos. Ajoelha-se. Ouça com paciência uma palavra. Capuleto vá pra forca. Rebelde de uma figa. Pois ouça. Vais pra igreja quinta-feira ou nunca mais verás este meu rosto. Não fale. Não replique. Não responda. A palma está coçando. Nós, mulher, julgamos pouca bênção a que Deus dera com esta filha única. Mas hoje percebo que essa única é demais. E que fomos malditos ao gerá-la. Sai, vagabunda. Ama a Deus a abençoe. Faz muito mal, senhor. Dizendo isso. Capuleto que sua sabe tudo. Calhe a boca. Vá fazer seus fuxicos na cozinha. Ama não faltei com respeito. Capuleto santo Deus. Ama não se pode falar. Capuleto chega. Idiota. Vá pregar em conversa de comadres. Aqui não é preciso. Senhora. Capítulo. Não se exalte. Capuleto exaltar-me. Mas Deus é testemunha que dia e noite, em luta e em lazer, sou acompanhado. Sonhei sempre com casar bem a filha. Pois agora, ofereço-lhe um nobre cavaleiro, de grandes posses, jovem, de linhagem, coalhado, como dizem, de virtudes, tão belo quanto calha bem um homem. E me parece essa maldita idiota. Chora-me engano diante de tal sorte. E a dizer. Não me caso. Eu não amo. Sou jovem. Favor. Peço perdão. Pois não case. Pra ver que perdão tem. Pode ir pastar. Que é que não come mais. Pense bem. Que eu não sou de brincadeiras. Quinta está aí. Use a mente e o coração. Ou é minha preudala, meu amigo. Enforque-se. Então. Morra nas ruas. Pois juro minha alma renegar-lhe impedir que o que é meu venha ser seu. Acredite e reflita. Eu juro e cumpro. Sai. Julieta. Será que o céu não tem misericórdia que veja até o fundo a minha dor? Não me renegue. Minha mãe querida. Adiei a boda um mês. Uma semana. Se não, prepare o leito nupcial na tumba escura onde jaz teu baldo. Senhora. Capítulo. Não me digas nada. Porque eu não respondo. Faça o que bem quiser. Eu lavo as mãos. Sai. Julieta ama. Meu Deus. Como evitar tudo isso? Com o marido na terra. As juras feitas. Como hei de ter na terra voto santo se não com meu marido já no céu. Longe da terra. O que diz? Me aconselhe. Como é possível que o céu brinca se inconsude e tá tão freaca quanto eu? Que diz? Nenhum traço de alegria. Não há consolo. Ama. Ama certo que há. Romeu está banido. Aposto o mundo que não ousa voltar pra reclamá-la. Se o fizer, há de ser as escondidas. Então, as coisas estando como estão. Eu creio que é melhor casar com o conde. Que bonito que ele é. Romeu. Ao lado dele. É um rebotalho. Nem aga tem olhar tão verde e esperto quanto pares. De coração lhe digo que teve sorte nesta nova união. É melhor que a primeira. E se não fosse. Seu marido está morto. Ou é se como viesse aqui sem você o querer. Julieta fala de coração. Ama de alma também. Que eu me dane se não. Julieta amém. Ama o quê? Julieta o seu consolo foi maravilhoso. Vá dizer a mamãe que eu já saí. Desgostar meu pai. Pra ir à igreja. Pra confessar-me e ter absolvição. Ama que bom. Já vou. Está sendo ajuizada. Sai. Julieta velha maldita. Monstro de maldade. Peca mais quem me quer assim perjura. Ou quem ofende assim ao meu senhor. Com a mesma língua com que tantas vezes o colocou no céu. Vá. Conselheira. Doravante seguimos dois caminhos. Freiei Lourenço dirá o que fazer. Se tudo mais falhar. Posso morrer. Sai. A tu e vicena um. Entram Freiei Lourenço e Pares. Freiei Quinta. Senhor. O tempo é muito curto. Pares o meu pai capuleto assim o quer e não me oponho a essa sua pressa. Freiei lhe diz que não sabe a opinião da moça. É mau começo e eu não gosto disso. Pares ela chora Teobaldo como louca. Isso não falei do meu amor. Pois Vênus não sorria em meio a lágrimas. Seu pai. Senhor. Julgando perigoso ela entregar-se de tal modo a dor. Apressou sabiamente o casamento. Para represar a inundação de lágrimas que aumentam sempre quando está sozinha. Mas talvez cessem tendo companhia. Conhece assim o porquê desta pressa. Freiei quiser a não saber que atrasá-las. Mas eis que a jovem chega a minha cela. Entra Julieta. Pares que bom vê-la. Minha senhora esposa. Julieta talvez seja. Se um dia eu for esposa. Pares o que será? Amor. Na quinta-feira. Julieta o que será? Será. Freiei boas palavras. Pares está aqui para confessar-se com este freiei. Julieta responder o fará meu confessor. Pares favor. Não lhe negue que me ama. Julieta o senhor só confesso que amo a ele. Pares e a ele que me ama. Com certeza. Julieta se assim for. Sempre será melhor dizê-lo as suas costas que a seu rosto. Pares seu rosto foi marcado pelas lágrimas. Julieta não foi grande vitória para elas. Não era grande coisa antes da dor. Pares só dizer isso ofende mais que o pranto. Julieta o senhor. Não é calúnia. É só verdade que digo frente a frente com meu rosto. Pares mas o seu rosto é meu. E assim ofende. Julieta pode até ser. Pois ele não é meu. Meu santo pai. Vai ficar livre agora ou é melhor a noite. Após a missa. Freiei eu tenho tempo agora. Triste filha ponto. Devemos ficar sós. Senhor. Agora. Pares sabe Deus que não impeço devoções. Julieta. Quinta cedo eu a desperto. Até então adeus. E um beijo santo. Sai. Julieta fecha a porta. E depois de a ter trancado. Vamos chorar. Sem cura ou esperança. Freiei. Ah. Julieta. Eu sei da sua dor. Que me arrasta aos limites da razão. Soube que tem. Sem nada que o adie. De se casar na quinta com esse conde. Julieta. Meu pai. Não diga que já sabe disso. Se não for para dizer como evitá-lo. Se todo o seu saber não me ajudar. É só julgar que estou agindo certo. E esta faca me ajuda. Num momento. Romeu e o Deus fomos unidos. E antes que a mão pelo Senhor unida seja marcada a um outro voto. Ou que o meu coração envio traição se entregue a outro. Essa mão mata os dois. Portanto. Usando a sua experiência. Diga-me o que fazer. Ou testemunhe entre mim e a minha dor. Este punhal servir de árbitro. E solucionar o que nem sua idade ou sua arte puderam resolver para mim com honra. Mas chega de falar. Quero morrer. Se o que diz não me trouxer remédio. Freiei e espere. Pois vislumbro uma esperança. Que exige execução desesperada. Pois é o desespero que ela evita. Se. Antes de casar com o conde Pares. Você tem forças para se matar. Então creio que há de enfrentar bem morte falsa que evita essa vergonha. Se para escapar pensava em se matar. Se quiser arriscar. Dou-lhe o remédio. Julieta. Mande-me saltar. Para não casar. Da mais alta das torres. Ou andar no meio de bandidos. Ou pisar em serpentes. A corrente me a ursos. Esconda-me de noite num ossário. Repleto de esqueletos de mil mortos. Pedaços fedorentos ou caveiras. Ou peça-me que eu entre em tumba nova para esconder-me com alguém numa mortalha. Outrora tudo isso me assustava. Mas hoje o faço sem temor ou dúvida. Para manter-me fiel a meu amor. Freie pois vá para a casa alegre. E diga assim. Que aceita Pares. Amanhã é quarta. Pois a noite. Amanhã. Durma sozinha. Não permita que a ama acompanhe. Tome este vidro primeiro. Quando já deitada. Tome o líquido todo que contém. Sentirá logo correr suas veias um gelo e do torpor. Pois o seu pulso não bate mais. Ser então suspenso. Nem calor nem arfar mostrarão vida. A rosa de seus lábios vai sumir. Virando cinza. E a janela dos olhos se fechará o dia. Como em morte. Com esse falso aspecto de cadáver vai aparentar a freieza da morte. Você há de manter-se dois dias. Para depois despertar. Como de um sono. Quando o noivo chegar. Pela manhã. Para tirá-la da cama. A verá morta. E segundo os costumes do país. Com seu melhor vestido e descoberta. Será levada para a capela antiga. Na qual repousam sempre os capuletos. No meio tempo. E antes que desperte. Romeu. Carta minha. É informado e. Assim que chegue. Juntos. Ele e eu. Iremos acordá-la. E nessa noite. Romeu há de levá-la para a mântua. Livrando-a da vergonha deste instante. Se tolice ou temores femininos não a impedem de o levar avante. Julieta. Oh. Dê-me o vidro. E não me falhe em medo. Freiei. Tome aqui. Vá. E seja resoluta na decisão. Despacho logo um freieiade para a mântua. Com carta para Romeu. Julieta. Deus me dê forças. Para o amparo meu. Adeus. Meu pai. Saem. Cena 2. Entra um capuleto. A senhora capuleto. A ame dois ou três criados. Capuleto convide aqueles que escrevi aqui. Sai um o criado. Rapaz. Contrate vinte cozinheiros. Criado e serão todos bons. Pois vou saber se são de bom tempero. Capuleto e como vai saber? Criado ora. Todo cozinheiro mete a mão no que faz. O que não lamber os beiços com prazer depois de lamber o dedo é porque não é bom. Capuleto vá logo. Sai dois o criado. O dia nos pegou desprevenidos. A minha filha está com Freiei Lourenço. Ama acho que sim. Capuleto pois espero que ele lhe dê jeito. O que fez foi bobagem caprichosa. Entra Julieta. Ama veja como ela voltou da confissão com boa. Capuleto cabeçudinha. Onde andou passeando? Julieta onde aprendi a lamentar o erro do pecado da desobediência ao senhor e aos seus desejos. Mandou meu Freiei Lourenço que aqui me prostrasse para implorar perdão. Perdão eu peço. Doravante farei tudo o que manda. Ela se ajoelha. Capuleto chamem o conde para avisá-lo disso. Amanhã de manhã atacionou. Julieta encontrei o jovem nobre na igreja e tratei-o com o amor que me era possível sem ferir os limites da modéstia. Capuleto estou contente. Muito bem. Levante-se. É assim que deve ser. Direi ao conde. Virgem mãe. Vão buscá-lo logo. Logo. Deus que é o nosso reverendo Freia de nossa cidade inteira é devedora. Julieta ama. Quer vir comigo para o meu quarto. Ajudar-me a escolher os ornamentos que lhe pareçam certos para amanhã? Senhora. Capítulo. Mas não. É só na quinta. Há muito tempo. Capuleto vai ajudá-la. Amanhã vai para o altar. Saem Julieta e a ama. Senhora. Capítulo. Vai haver falta em nossas provisões. Já são quase oito horas. Capuleto deixe estar. Garanto que tudo correrá bem. Vá ajudar a enfeitar Julieta. Hoje eu não deito. Fico aqui sozinho. Dona de casa desta vez sou eu. Olá. Estão todos ocupados. Bem. Vou alertar eu mesmo o conde Pares para amanhã. Meu coração está leve com o ar arrependido da menina. Saem. Sena 3. Entram Julieta e a ama. Julieta esse é o mais bonito. Ama querida. Quero ficar sozinha hoje de noite. Pois necessito muito de orações para implorar ao céu que me sorri embora eu. Como sabe. Peque tanto. Entra a senhora Capuleto. Senhora. Capítulo. Mas quanta agitação. Querem ajuda? Julieta não. Senhora. Já separamos tudó que calha bem ao ato de amanhã. Eu peço que me deixe só. Agora. E leve a ama para acompanhá-la. Pois estou certa que está muito ocupada com a festa inesperada. Senhora. Capítulo. Boa noite. Vá deitar-se e descanse. Pois precisa. Saem a senhora Capuleto e a ama. Julieta. Adeus. Quando de novo nos veremos. Sinto medo correndo em minhas veias. Congelando o calor da minha vida. Vou chamá-las de volta. A confortar-me. Ama. Que poderá fazer aqui? Esta cena de horror é só para mim. Vem. Freiasco. E se a mistura não agir de todo? Terei de me casar pela manhã? Não. Isto o impedirá. Deita-te ali. Deposita o punhal na cama. E se for um veneno este que o Freyade sutilmente me deu. E irá matar-me. Para aí não perder a honra desta boda. Já que antes me casou com o meu Romeu. Tenho medo que sim. Mas não o creio. Pois ele sempre foi um homem santo. E se depois de ser posta no túmulo eu me acordar muito antes que Romeu venha a buscar-me. Isso me apavora. Morrerei sufocada no jazigo em cuja boca o ar puro não penetra. Sem poder respirar e sem Romeu. Ou. Se ainda viver. Não é provável que a ideia da morte. Nessas trevas. Junto ao terror que inspira esse lugar. Sepultura terrível onde moram os ossos que séculos e séculos minha família foi depositando. Onde teu baldo. Recém enterrado. Jazem sua mortalha apodrecendo. Onde dizem que a noite. Em negras horas. Surgem fantasmas. Aí. Não é provável que eu. Acordando em meio a esses cheiros de morte e aos guinchos rudes das mandrágoras. Que fazem os mortais enlouquecerem. Não é provável que eu me torne louca. Cercada desses bedos pavorosos. Que eu brinque com os ossos desses mortos. Ou que tire teu baldo da mortalha. E no delírio vá. Em desespero. Despedaçar meu cérebro entre os ossos. Vejam só o fantasma de meu primo procurando Romeu. Que o assassinou com a ponta de um punhal. Para. Teu baldo. Romeu. Romeu. É você que eu bebo. Ela cai na cama. Atrás do cortinado. Cena 4. Entram a senhora Capuleto e a ama. Senhora. Capítulo ponto. Precisamos de mais temperos. Ama. Ama. Querem marmelo e passas para as tortas. Entra Capuleto. Capuleto. Vamos. Depressa. O galo já cantou. O recolher soou. Já são três horas. Fica de olho nessa carne. Angélica. Nada de economias. Ama vá. Patrão. Vá deitar. Amanhã vai estar doente. Rodando a noite inteira. Capuleto. Já passei muitas noites sem dormir muito menos. Sem ficar doente. Senhora. Capítulo. Sua vez de caçar ratos já passou. Mas eu vou vigiar essa vigília. Saia a senhora Capuleto e a ama. Capuleto. Isso é ciúme? É ciúme. Entram três ou quatro criados com espetos. Lenha e cestas. O que é isso? Um criado é para a cozinha. Não sei o que é. Capuleto. Pois vá depressa. Saia um criado. Vá pegar mais lenha. Pedro. Mostra onde é que fica seca. Dois. O criado. Minha cabeça dá para encontrar lenha. Eu não preciso incomodar o Pedro. Capuleto é bem esperto esse filho da mãe. Uma cabeça de pau. Saia dois o criado. Mas já é dia. Toca música. O conde vai chegar já. Já. Com música. Pois assim disse. Já o ouço. Agora. Ama. Mulher. Olá. Venha cá. Ama. Entra ama. Vá acordar e enfeitar Julieta. Eu vou falar com pares. Vá depressa. Depressa. Porque o noivo já chegou. Vá depressa. Saia Capuleto e um criado. Cena 5. A ama vai abrir o cortinado da cama. Ama patroa. Julieta. Indo dormindo. Carneirinho. Noivinha. Preguiçosa. Sempre calada. Ainda cochilando. Pois descanse. Porque. Logo de noite. Eu garanto que pares vai lutar para não lhe dar descanso. Deus o ajude. Vale o céu. Mas que sono mais profundo. Eu tenho de acordá-la. Patroinha. Se o conde vem e a pega aqui na cama. Você vai ter um susto. Se não vai. Mas o que é isso? Se deitou vestida. É preciso acordar. Minha senhora. Aí. Aí. Socorro. A patroa está morta. Maldito dia em que eu nasci. Socorro. Aquavitaí. Aí. Aí. Patrão. Senhora. Entra a senhora Capuleto. Senhora. Capítulo. Mas que barulho é esse? Ama a dia triste. Senhora. Capítulo. O que foi? Ama veja. Veja. Ah. Dia horrível. Senhora. Capítulo. Aí de mim. Minha filha. Minha vida. Revive e abra os olhos. Ou eu morro. Socorro. Quem me ajuda? Entra Capuleto. Capuleto que atraso é esse. Pares já chegou. Ama ela está morta. Morreu. Dia ziago. Senhora. Capítulo. Aí de mim. Ela está morta. Está morta. Capuleto o quê? Deixem-me vê-la. Ela está freia. Ele aponta o sangue está parado. As juntas duras. Há muito que esses lábios não têm vida. A morte. Qual geada. Pousou nela. Na flor mais linda que os campos já viram. Ama a masque dia ziago. Senhora. Capítulo. Que tristeza. Capuleto. A morte que me fez gritar de dor me prende a língua e tira minhas palavras. Entra Freia e Lourenço. Compares e os músicos. Freia e como é? A noiva está pronta para a igreja. Capuleto pronto para ir. Mas nunca para voltar. Filho. Na noite antes do casamento. Deitou-se a morte com a noiva. Está ali uma flor deflorada pelo além. Meu genro é a morte. A morte é meu herdeiro. Minha filha disposou. Morrerei e deixarei tudo para a morte. Pares esperei tanto esta manhã e me deparo com um quadro desses. Senhora. Capítulo. Ó dia horrível. Infeliz. Maldito. Ora pior que todas que este mundo já viu em sua peregrinação. Uma filha. Uma só. A pobrezinha. Minha única alegria. Meu conforto. Me foi tirada pela morte cruel. Amo a miséria. Dia triste. Dia odioso. Ó dia lamentável. Triste. Triste. O pior que já seis em toda a vida. Ó dia de terror. Dia de ódio. Jamais houve outro dia negro assim. Ah. Dia de tristeza. De tristeza. Pares enganado. Ofendido. Divorciado. Morte odienta. Te fui enganado. Derrotado tua crueldade. Amor. Vida. Não vida. Amor na morte. Capuleto desprezado. Odiado. Sim. E morto. Tempo infeliz. Que chegaste agora pra assassinar nossa solenidade. Minha filha. Mais que filha. Minha alma. Está morta. Aí. Aí. Morreu a minha filha. E com ela se enterra a alegria. Freiei. Mas o que é isso? A cura do terror não está em mais terror. O céu e vós tinham partes iguais nessa donzela. E se agora ele é toda do céu, para a donzela isso é um bem maior. A vossa parte perde-se com a morte. Mas o céu tem a sua para sempre. O vosso esforço foi aprimorá-la. Pois vosso céu era velha importante. E agora vós chorais vendo-a ganhar o próprio céu. Para além dessas nuvens. Amar assim é mau amar a filha. Enlouquecendo-a vê-la assim também. Não casa bem quem casa muito tempo. Casa melhor quem casa é morre cedo. Se cai o pranto e cobri com rosmaninho. Azeu corpo lindo e como mando uso. Leva-a a tumba com as melhores vestes. Mentes tolas nos dizem para chorar. Mas do pranto a razão tem de ganhar. Capuleto. Tudo aquilo para a festa encomendado. Agora em funeral é transformado. Nossa música em dobre melancólico. Nossa boda feliz em triste e enterro. Nossos hinos agora são lamentos. Nossas grinaldas hoje são coroas. E tudo transformou-se em seu contrário. Freire entrai. Senhor. E vós. Minha senhora. Vá. Senhor pares. Aprontai-vos todos para levar a cova linda morta. Os selvos punem alguma falta. Não se contesta a vontade tão alta. Saem todos menos a ame e os músicos. Ela cobrindo Julieta com rosmaninho e fechando o cortinado. Um músico melhor guardar a flota e ir embora. Amo a vocês são bons rapazes. Guardem tudo. Pois já viram que o caso é muito triste. Um músico como as flautas. O caso está encerrado. Sai a ama. Entra Pedro. Pedro músicos. Música. Alegrias do coração. Alegrias do coração. Se querem que eu viva. Toquem alegrias do coração. Um músico mais que alegrias do coração. Pedro A. Músicos. Porque sozinho meu coração só está tocando tristezas do coração. Favor. Toquem qualquer bobagem alegre para me confortar. Um músico bobagem. Nós não tocamos. Menos ainda em horas como esta. Pedro então não tocam. Um músico não. Pedro pois vão acabar sentindo meu toque. Um músico e que toque vai nos dar? Pedro em dinheiro não tocam. Só em couro. Toco pra fora como saltimbancos ordinários. Um músico quem? Você. Uma criada ordinário. Pedro pois vai sentir minha daga ordinária na cabeça. Eu vou do rem e vocês. Pode notar. Um músico se nos me far. Vai receber nossas notas. O dois músico melhor guardar a faca e usar o bestunto. Pedro vou liquidá-los com uma bestuntada. Dou-lhes uma surra com bestunto de ferro. E descanso o ferro da faca. Falem feito homem. Quando a dor o nosso coração maltratar e a tristeza nos vem oprimir a mente. Então a música com seu som de prata. Que som de prata? Que a música com seu som de prata? O que diz? Simão Viola. Um músico ora. É que a prata tem um som bem bonito. Pedro muito bem. E você? Hugo Rabeca. O dois músico eu digo que é som de prata porque os músicos tocam prata. Pedro bom. Também. E João do Grito. Três o músico eu não sei o que dizer. Pedro é mesmo. Você é cantor. Mas eu explico. É música com som de prata porque os músicos não ganham ouro pra tocar. Quando a música com seu som de prata ajuda a curar tudo de repente. Sai. Um músico mas que sujeito mais pestilento. Dois o músico que vá sem enforcar. Vamos. Temos de esperar pelos que choram e pelo jantar. Saem. Ato 5 cena 1. Entra Romeu. Romeu seu otimismo do sono é confiável. Meus sonhos me predizem boas novas. O senhor do meu peito bate alegre em seu trono. Feliz. Que coisa rara. E o pensamento voa com esperanças. Sonhei que o meu amor me achava morto. Com a licença do sonho. O morto pensa. E com seus lábios me insuflou tal vida. Eu revivi e era imperador. Deus. Que doce há de ser o amor em si. Se a sua sombra nos faz tão felizes. Entra Baltazar. Criado de Romeu. De Botas. Notícias de Verona. Baltazar. Trouxe carta pra mim de Freia e Lourenço. Como está minha dama? E o meu pai? Como está Julieta? Sim de novo. Pois não há mal se ela estiver bem. Baltazar então ela está bem. E não há mal. Seu corpo jaz na tumba capuleto. E sua parte mortal está com os anjos. Eu azei sepultada com os parentes. E logo cavalguei para encontrá-lo. Peço perdão lhe trazer tristeza. Mas seu socorreio é suas ordens. Romeu verdade? Então eu desafio os astros. Leve papel e tinta a minha casa. E cavalos. Também. Parto esta noite. Baltazar meu senhor. Eu peço. Seja paciente. A sua louca palidez sugere algum desastre. Romeu e isso engano seu. Deixe-me. E vai fazer o que eu pedi. O Freia de não mandou nenhuma carta. Baltazar não. Senhor. Romeu não importa. Pode ir. Veja os cavalos. Que eu encontro já. Sai Baltazar. Julieta. Hoje eu durmo com você. Vamos ver como. A maldade penetra veloz na mente do desesperado. Eu me lembro que há um boticário que mora aqui. Há poucos seis. Em Andragios. Com o ar preocupado. Catando ervas. Com o aspecto esquálido. Sua miséria lhe exibe aos ossos. Em sua loja pendem tartarugas. Jacarés empalhados. Outras peles de estranhos peixes. E nas prateleiras. Uma fila de caixas já vazias. Potes. Bexigas e sementes secas. Pedaços de barbantes. Rosas secas. Se espalham para disfarçar o quadro. Notando essa penúria. Pensei eu. Se alguém. Agora. Quisesse um veneno proibido com morte aqui em Mântua. Esse é o infeliz que eu poderia obter. Prenunciava esta necessidade. Pois ele há de vender-me o que eu preciso. Parece-me que esta é a casa dele. É feriado. A loja está fechada. Boticário. Onde está? Entra o boticário. Boticário. Quem grita assim? Romeu. Venha cá. Homem. Sei que não tem nada. Eis quarenta ducados para me dar um pouco de veneno. Coisa rápida. Que se espalhe veias e artérias e faça quem o tomar cair morto. E o hálito fugir de tronco e membros com a violência e a velocidade que a bala sai do ventre do canhão. Boticário. Tenho a droga mortal. Em as leis dão morte para quem a fornecer. Romeu e você. Tão coberto de desgraças. Teme morrer? O seu rosto é de fome, pobreza e opressão como em seus olhos. Desprezo e mendicância que o vestem. As leis do mundo não lhe tem amor. Nenhuma lei do mundo fará rico. Pois, pobre, quebre a lei e aceite isto. Boticário consinta pobreza, não vontade. Romeu e eu não pago a vontade. Só a pobreza. Boticário o desmancha e este veneno em qualquer líquido. Tome-o. E até com a força de mais vinte. Ele o despacha no mesmo momento. Romeu e o seu ouro. Um veneno para a alma que mata muito mais este mundo que este pó. Que ninguém pode vender. Você comprou o veneno. Não vendeu. Adeus. Compre comida e ganhe peso. Eu não comprei veneno. Comprei cura. E bebo ao meu amor. Na sepultura. Saem. Cena 2. Entra Frei e João. Frei e João. Bendito Frei Anciscano. Irmão. Olá. Entra Frei e Lourenço. Frei e parece-me que a voz de Frei e João. Chegou de Mântua. O que diz Romeu? Ou. Se escreveu. Dá-me aqui sua carta. Frei e João. Eu procurei um outro irmão descalço. Da nossa ordem. Para ir comigo. Que é que vier a visitar doentes. Ponto ao encontrá-lo. A guarda da cidade. Pensando que nós tínhamos estado onde engraçava a peste infecciosa. Selou a porta e nos prendeu lá dentro. E ali parou minha ida para Mântua. Frei e quem levou minha carta para Romeu? Frei e João. Eu não pude mandá-la. Aqui está. E nem tampouco trazê-la de volta. Tamanho era o seu medo da infecção. Frei e mas que infortúnio. Pela minha ordem. A carta era mais séria que um recado. Muito importante. O fracasso no entrega é muito perigoso. Frei e João. Arranje um pé de cabra e traga logo a minha cela. Frei e João. Eu vou e volto. Sai. Frei e tenho de ir sozinho ao monumento. Em três horas Julieta estará desperta. Vai zangar-se demais porque Romeu não chegou a saber do acontecido. Vou escrever de novo para Mântua. Ela espera Romeu na minha cela. Morta viva na tumba. Pobre dela. Sai. Se na três. Entram Paris e seu Pagem. Com flores e água perfumada. Paris dê minha tocha. Vá embora e fique longe. É melhor apagar. Pra eu não ser visto. Fica parado ali. Perto das árvores. Mas atenção. E ouvido no chão. Pra que não pise alguém no cemitério cujo chão. Tão cavado. É leve e solto. Sem que ouças. Dê um assovio pra sinal. Quando alguém estiver chegando. Dê-me as flores. Só faça o que mandei. Pagem. Tenho até medo de ficar sozinho no cemitério. Mas vou me arriscar. Afasta-se. Paris cobre o túmulo com flores. Paris flores pro leito dessa noiva em flor. Aí. Aí. O seu do céu é pó e pedra. Que eu regarei com água a cada noite. Ou então com meu pranto e meus suspiros. Meu pranto toda noite se renova. Cobrindo eu com flores sua cova. O Pagem assovia. Esse é o aviso que vem vindo alguém. Que pé maldito vem cá esta noite. Cortando o rito deste meu lamento. Com uma tocha. Noite. Então oculta-me. Paris se afasta. Entram Romeu e Baltazar. Com tocha. Picareta e pé de cabra. Romeu dê-me aqui a picareta e o pé de cabra. Tome aqui esta carta. De manhã vai entregá-la meu senhor e pai. Dê-me a luz. Pela minha vida eu peço. Fique longe. Não importa o que aconteça. Nem me interrompa no que vou fazer. Em parte eu desço a esse leito de morte. Só para ver o rosto de quem amo. Em ainda mais para retirar de seu dedo um anel que necessito para algo importante. Assim sendo. Vai embora. Se chegar perto para espionar. Só para saber que mais eu vou fazer. Juro Deus que eu o estraçalho. Cobrindo o cemitério com os pedaços. Este momento é só de desespero. Estou mais feroz e tão mais implacável que o tigre magro ou rugido do mar. Baltazar eu estou indo. E não venho perturbá-lo. Romeu é gesto de amizade. Tome isto. Viva e prospere. Agora adeus. Rapaz. Baltazar mesmo assim. Eu me escondo aqui. Temos sua intenção. Pelo que eu vi. Baltazar afasta-se. Romeu goela odiosa. Útero da morte. Repleta com o melhor que há na terra. Assim eu forço a sua boca a abrir-se e a obrigo a engolir mais alimento. Romeu abre a tumba. Para exercer o maldito Montéquio banido. Que assassinou o primo de Julieta. Razão. Segundo dizem. De sua morte. E ele o aí. Para algum ato vergonhoso com seus corpos. Vou interceptá-lo. Pare o seu ato sujo. Viu Montéquio. Vingança segue para além da morte. Maldito condenado. A que o prendo. Obedeça-me logo. Para morrer. Romeu pois foi para morrer que vim aqui. Meu jovem. Não provoque o desespero. Fuja daqui. Pense um pouco nos mortos. Permita que o assustem. Eu lhe imploro. Não fosse outro pecado a me pesar. Provocando-me a fúria. Vá-se embora. Juro que o amo mais do que a mim mesmo. Pois estou aqui armado contra mim. Não fique. Parta. Fuja para dizer que a predade de um louco o fez viver. Pares desafio a sua jura. E a que o prendo ser criminoso. Romeu ainda me provoca. Venha. Então. Lutam. Pares estão lutando. E eu vou chamar a guarda. Saiu Pares. Pares eu estou morto. Aí. Se tem predade. Põe-me na tumba. Ao lado de Julieta. Pares morre. Romeu assim farei. Deixe-me ver seu rosto. O primo de Mercúcio. O nobre Pares. Que disse o Pares quando. Alma tonta. Não lhe dava atenção. Creio que disse que Pares ia casar com Julieta. Não disse isso. Ou será que sonhei? Fiquei louco. Ao falar de Julieta. E pensei que foi isso. Dê-me a mão. Inscrita como a minha no infortúnio. Ei de enterrá-lo em cova triunfal. Cova? Não. Junto a um esplendor de luz. Pois jaz aqui Julieta. E sua beleza fez desta tumba a festa luminosa. Morte. Deita-te aí. Junto a esse morto. Quantas vezes. Logo antes de morrer. Um homem fica alegre. É o que chamam de fagulha mortal. E será isto o teu fagulha? Meu amor. Minha esposa. A morte. Que sugou-lhe o mel dos lábios. Ainda não conquistou sua beleza. Não triunfou. A flâmula do belo ainda errumbra em seus lábios e seu rosto. E a morte branca não tremula neles. Teu baldo. Estás aí. Banhado em sangue. Que honraria mais possa eu prestar-te. Que. Com a mão que seifute a juventude. Cortara de quem foi teu inimigo. Primo. Perdão. Querida Julieta. Que tão bela ainda. Devo crer que a morte etérea está apaixonada. E o esquelético monstro aprende aqui pra. Neste escuro. Ser a sua amada. Só medo que sim a que eu fico. E jamais do negro deste palácio hei de partir. Aqui sempre estarei. Com seu criado os vermes. Aqui mesmo eu hei de repousar todo sempre. E libertar da maldição dos astros a carne exausta. Olhos. Um olhar. Braços. O último abraço. E vós. Ó lábios. Portal do alento. Selai com este beijo pacto eterno com a morte insaciável. Vem. Meu caminho amargo. Em sua suguia. Piloto insano atira neste instante contra as roxas a barca desgastada. Ao meu amor. Bebe. Honesto boticário. Rápida é a droga. E assim. Com um beijo. Eu morro. Cai. Entra Freiei Lourenço. Com lanterna. Pé de cabra e pá. Freiei São Freioncisco. Me ajude. Quantas vezes tropecei esta noite em sepulturas. Quem está aí? Baltasar um amigo. Alguém que conheces bem. Freiei Deus o abençoe. Diga aqui. Amigo. Que Freiei a caluz é aquela que ilumina ossadas e caveiras. Me parece que vem do mausoléu dos capuletos. Baltasar é de lá mesmo. Está lá o meu senhor. A quem tanto aprecia. Freiei quem? Baltasar Romeu. Freiei está lá há quanto tempo. Baltasar meia hora. Freiei vamos à tumba. Baltasar não senhor. Não ouso. Meu amo pensa que eu fugi daqui. E até me ameaçou de me matar se eu olhasse para o que está fazendo. Freiei pois bem. Eu vou sozinho. Estou com medo de acontecer uma infelicidade. Baltasar enquanto eu cochilava neste canto. Sonhei que o amo e um outro cavaleiro lutavam e o meu amo o assassinava. Freiei Lourenço se inclina. Vê sangue e espadas. Freiei Romeu. Que sangue é esse aqui que mancha a pedra do portal deste sepulcro? E o que são essas lâminas sem dono? Rubras assim neste local de paz. Romeu. Pálido assim. E também pares. Afogados em sangue. Que hora má é culpada de fatos como esse? Ela se move. Julieta se levanta. Julieta meu freia de amigo. Onde está meu senhor? Lembro-me bem de onde devo estar. E aqui estou. Onde está meu Romeu? Freiei osso ruídos. Saia logo. Amiga. Destininho de morte, de contágio, e de sono anormal. Poder maior do que podemos superar derrota às nossas intenções. Vamos embora. Azeus peste seu marido caiu morto. Pares também. Eu lhe darei destino em casa santa de religiosas. Nada pergunte agora. A guarda chega. Vamos. Julieta. Eu não ouso ficar. Julieta pois pode ir. Eu não vou me afastar. Saia Freiei Lourenço. Que prende o meu amor em sua mão. Um veneno lhe deu descanso eterno. Malvado. Nem sequer uma gotinha para eu segui-lo. Vou beijar-lhe os lábios. Talvez que neles reste algum veneno que me restaura a minha antiga morte. Beija-o. Que lábios quentes. Guarda onde, rapaz? Julieta quem é? Depressa. Ah, lâmina feliz. Enferrugem meu peito. Pra que eu morra. Ela se apunhala e cai. Entram o Pagem e guardas. Pagem é aqui. Veja a tocha. Ali. Queimando. Um guarda há sangue aqui no chão. Procurem fora. Vão logo e prendam todos que encontrarem. Saem alguns guardas. Que quadro horrível. Eis o Conde. Morto. Julieta sangrando e recém-morta. Tendo sido enterrada há já dois dias. Vão chamar os Montéquios. Deem busca. Saem alguns guardas. Neste chão jazem todas essas dores. Mas a base de tantos sofreimentos só saberemos com explicações. Entram vários guardas. Com Baltazar. Dois. O guarda lá fora estava o Pagem de Romeu. Um guarda zeguriu até o príncipe chegar. Entram outros guardas com Freia e Lourenço. Três. O guarda és um Freia de que. Arfante. Treme e chora. Tiramos dele a pá e a picareta. Quando o vimos sair do cemitério. Um o guarda muito suspeito. Prenda-o também. Entra o príncipe. Com secto. Príncipe que mal já nos desperta assim tão cedo. Cortando o nosso sono matinal. Entram Capuleto e a senhora Capuleto. Com criados. Capuleto quer que todos gritam aí? Senhora. Capítulo. Nas ruas a quem grite só Romeu. Outros. Julieta. Pares. Todos correm como loucos pro nosso mausoléu. Príncipe que medo é esse? Que assim nos assusta? Ponto de interrogação. O guarda senhor. Eis ali. Morto. O conde Pares. Romeu. Morto. E Julieta. Morta antes. Morreu mais uma vez e ainda está quente. Príncipe. Tais mortes têm de ser esclarecidas. Um o guarda eis. Um freia de um page de Romeu. Ambos com ferramentas para abrir as tumbas desses mortos. Capuleto veja. Mulher. Julieta está sangrando. A faca se enganou. Pois sua casa. Que está vazia nas costas de Montéquio. Erro afundou no seio dela. Senhora. Capítulo. Esse quadro para mim é como um sino que me chama a velhice para a tumba. Entra Montéquio com criados. Príncipe vinde. Montéquio. Cedo levantado. Ver vosso filho cedo aqui caído. Montéquio aí. Aí. Senhor. Perdi hoje a esposa. O exílio do filho a sufocou. Que outra dor ainda ataca este velho? Príncipe olhai. Que a vez de ver. Montéquio mal educado. Que modos são esses. A ir na minha frente para a cova. Príncipe calenço os ultrajados um pouco. Até que esclareçamos tais enigmas e. Conhecendo-lhes causas e fontes. A que possamos comandar a dor. E guiar-vos. Talvez até para a morte. Até então que a paciência impere. Trazei aqui. Agora. Os dois suspeitos. Freiei. Sou deles o maior e o menos apto. Em mais suspeito. Porque tudo. Lugar e hora. Fala contra mim. No caso desse vil assassinato. Aqui estou para acusar e defender. Eu mesmo condenado e perdoado. Príncipe diga. Então. Que sabe do ocorrido. Freiei. Eu serei breve. A vida que me resta não dá para relatos tediosos. Romeu. Aqui. Casou-se com Julieta. Ela. Ali morta. É sua fiel esposa. Eu os casei. E o dia dessas bodas foi fatal para Teobaldo. Cuja morte fez o noivo exilar-se da cidade. Ele. Não Teobaldo. Ela chorava. Os senhores. Para aliviar-lhe a dor. Tentaram obrigá-la a se casar com o conde Paris. Ela então buscou-me. E em desespero implorou o meio de livrar-se de novo o matrimônio. Se não. Matava-se. Na minha cela. Então o dele. Segundo a minha arte. Uma droga para o sono. Que operou como eu esperava. Pois a encobriu com o aspecto da morte. Nesse meio tempo escrevia Romeu para que viesse aqui. Nesta noite apavorante. Para ajudar-me a tirá-la dessa tumba quando cessasse o efeito do veneno. No entanto. O portador de minha carta infelizmente nunca chegou lá. E devolveu-me ontem a missiva. Sozinho. Pois. Na hora de acordar. Vinha para tirá-la do jazigo. No intento de guardá-la em minha cela até poder mandar chamar Romeu. Enquanto cheguei. Quase na hora de ela acordar. Jazinha já que o nobre Paris e o fiel Romeu. Ela desperta. Eu peço-lhe que fujá e aceite com paciência o ato do céu. Nesse momento o ruído assustou-me. Ela não quis sair. Desatinada. Ao que parece agir contra si mesma. Isso é o que sei. Da boda. A ama sabe. E se algo nessa trama não foi bem minha causa. Que esta velha ouvidava antes de seu tempo ao sacrifício. Segundo o alto rigor das suas leis. Príncipe azul a fama sempre foi de santo. O que declarou o págino de Romeu. Baltazar contei ao amo a morte de Julieta. E ele veio de Mantoa num galope. Vindo direto para o mausoléu. Disse para eu dar esta carta a seu pai pela manhã. E ameaçou matar-me se não me fosse e o deixasse só. Príncipe dê-me a carta. Para que eu examine. Aonde está o criado do conde que foi chamar a guarda. Diga-me agora. O que queria o conde morto aqui? Pagem trazia flores para a tumba da noiva. E disse para eu ficar bem afastado. Chegou um outro para abrir a tumba. E meu amo. Depois. Lutou com ele. Então corri para chamar a guarda. Príncipe o que o Freyad narrou está na carta. O seu amor. A notícia da morte. E diz que ia comprar certo veneno de um pobre boticário. E que. Com ele. Vire aqui. Para morrer com Julieta. Onde estão esses dois inimigos? Capoleto e Montéquio. Vede aqui que maldição recai em vosso ódio. Pro céu matar. Com amor. Vossa alegria. E eu. Não sustar vossa disputa. Perdi dois primos. Todos são punidos. Capoleto e irmão Montéquio. Dai-me a vossa mão. É este o dote que traz minha filha. Nada mais posso dar. Montéquio pois posso eu. Farei ela estátua de ouro puro. Enquanto esta cidade for verona não haverá imagem com o valor da de Julieta. Tão fiel no amor. Capoleto Romeu. Em ouro. Estará a seu lado. Que o ódio foi também sacrificado. Príncipe uma paz triste esta manhã traz consigo. O sol. De luto. Nem quer levantar ponto. Alguns terão perdão. Outros castigo. De tudo isso há muito o que falar. Mais triste história nunca aconteceu que esta. De Julieta e seu Romeu. Saem.